A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a receber, discutir, votar proposições da comissão e debater o edital da Secretaria Municipal de Política Urbana, SMPU, nº 080-2019, que trata do chamamento público para licenciamento do exercício de atividade comercial em logradouro público em veículo de tração humana em Belo Horizonte. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. A presidência convida a tomar assento à mesa os seguintes convidados. Stefano Paggin, diretor de planejamento e monitoramento da Secretaria Municipal de Política Urbana, representando Maria Fernandes Caldas, secretária municipal da Secretaria Municipal de Política Urbana, Vladimir de Souza Rodrigues, defensor público da Defensoria Pública de Minas Gerais, Rogério Teixeira dos Santos, presidente da Associação dos Pipoqueiros e Microempreendedores. Elid Fátima dos Santos, diretor-presidente do Sindicato dos Trabalhadores Informais. Jarbas Aredes Júnior, membro do projeto Vida, Vida-Projeto. João Bosco Rodrigues, representante do Movimento dos Trabalhadores em Logradouro Público. Sandra Maria Fontes de Almeida, presidente do Projeto Vida. João Bosco Rodrigues, representante do Movimento dos Santos, presidente do Rio de Janeiro, з informedando que individual семь are really important to hopefully as delle Passo a palavra para o deputado Cristiano de Silveira, autor do requerimento que deu origem a esta reunião, para tecer suas considerações iniciais. Obrigado, presidente Marquinhos. Muito bom dia para todas, a todos. Cumprimento aqui os nossos colegas de mesa, já todos nominados pelo presidente Marquinhos, e aqui cumprimei de maneira especial os trabalhadores, trabalhadoras da cidade de Belo Horizonte, os profissionais autônomos, e falar da importância aqui dessa nossa audiência no dia de hoje. Eu fui procurado pelo movimento dos trabalhadores, de logradouro público, a pessoa do Eli, mais o João da Locadora, que, na verdade, desde o ano passado, a gente já vinha discutindo a organização, o fortalecimento, a importância do movimento e da atuação dos profissionais em logradouro público na cidade de Belo Horizonte. Inclusive, no ano passado, aqui na Assembleia, nós chegamos a fazer também uma audiência, uma discussão. Qual é o nosso objetivo e propósito aqui hoje? A Prefeitura de Belo Horizonte publicou o edital, o chamamento público, para a concessão das licenças para trabalho na cidade dos profissionais autônomos, microempreendedores, da chamada tração humana, em torno de 350 vagas, e também mais 50 vagas para a modalidade pedal. Não é isso? Esse edital está em curso, o processo está em curso, e agora, no começo de setembro, nós teremos aí a conclusão do trâmite. Bem, é louvável a iniciativa da Prefeitura de Belo Horizonte em fazer esse chamamento, até mesmo porque há muito tempo não é feito nenhum processo de concessão das licenças para esses trabalhadores. Quem tem, tem há muitos anos, e muitos que trabalham, trabalham, acaba que, infelizmente, sem a licença pela Prefeitura, não tenham organizado o setor dessa maneira. Então, é louvável, sim, que a Prefeitura de Belo Horizonte faça esse chamamento, faça esse processo. A Lei nº 8.616, de 2003, do Código de Posturas de Belo Horizonte, já faz a previsão legal do trabalho, e também o Decreto nº 14.060, de 2010, que faz a regulamentação do Código de Posturas. Bem, nós estamos falando que Belo Horizonte, só de pipoqueiro, nós estamos falando de cerca de 300 trabalhadores, dado da Associação dos Pipoqueiros e Microempreendedores em Belo Horizonte. Uma licença que... E a licença para essa atividade, ela é obrigatória. A atividade, todo mundo aqui sabe, ela é uma fonte de renda importante para esses trabalhadores e para suas famílias. Nós estamos, presidente Marquinhos, vivendo um momento de alto índice de desemprego. O Brasil tem aí em torno de 13 milhões de desempregados, 28 milhões de subempregados, e já são 5 milhões de desalento, que são aquelas pessoas que param de procurar, param de alcine e acabam saindo do cadastro. Um número muito elevado. A alternativa do trabalho, de maneira autônoma, como o trabalho dos pipoqueiros, do cachorro-quente, do picolé, os autônomos, ela vem como uma alternativa, uma possibilidade de subsistência das famílias, especialmente no tempo de crise que nós estamos vivendo. Então, é por isso que nós estamos aqui fazendo essa discussão. Mas ainda a gente percebe a ausência, sabe, de um estudo, de um dado mais consistente sobre o trabalho na cidade de Belo Horizonte. O diagnóstico, um raio-x, o perfil, os números dos trabalhadores que vivem da atividade. A Prefeitura de Belo Horizonte estimou, em 2017, cerca de 700 ambulantes no hipercentro. A PBH cadastrou mais de 13 mil pessoas para trabalhar como ambulante no Carnaval, de 2019, e estima-se 13.114 pessoas, e estima-se 1.137 camelôs ocupando todo o hipercentro. Então, isso é um pouco o retrato que conseguimos obter de alguns dados e informações sobre as atividades. Na questão do edital, quais são os problemas? Os interessados não foram convidados a participar da elaboração do edital, segundo a reclamação que chegou até a mim, como deputado, e à Assembleia Legislativa. E aqui é a Comissão de Assuntos Municipais. Então, os interessados não foram convidados na elaboração do edital, que foi feito com quase nenhuma participação popular, e, segundo eles, sem a transparência necessária. Foram protocolados diversos pedidos de interessados para que houvesse a participação dos trabalhadores, mas nenhum movimento nesse sentido foi feito pela Prefeitura. Não foi apresentado o levantamento que aponte quantos trabalhadores estão exercendo essa atividade atualmente em Belo Horizonte, temos estimativas por alto, e quantos terão de deixar de trabalhar devido ao número reduzido e limitado de licenças. Um outro problema é que não se identificou um plano da Prefeitura para tratar dos possíveis desempregados, em decorrência também do edital. A outra questão que foi colocada é que se terá um prazo de transição para não deixar em situação imediata de vulnerabilidade os que não conseguirão se licenciar. E também como será a fiscalização nesses casos. Um outro ponto, não foi também apresentado estudos que embasem a determinação do número de apenas 350 vagas. Em uma avaliação superficial, parece muito pouco para demanda existente. Foi feito um estudo da viabilidade econômica? Então, uma pergunta que nós trazemos aqui à audiência é qual foi a referência, qual foi o dado utilizado para chegar ao número de 350. Por que esse seria, então, o número adequado? E qual a justificativa para a exclusão do hipercentro nesse edital? Sendo que ali tem os pontos mais disputados, entendemos de maior aglomeração de pessoas, e, evidentemente, de capacidade potencial de consumo dos produtos dos profissionais autônomos e dos ambulantes. Então, essas são algumas questões iniciais trazidas à comissão, que justificaram aqui o nosso requerimento e o pedido da audiência pública. O que seria uma ação razoável nesse sentido? Seria que, reconhecendo a necessidade da participação dos trabalhadores no processo, da auscuta da sociedade, do movimento popular organizado que representa a categoria, que se institua uma comissão, junto com a prefeitura, a suspensão do edital, a instituição de uma comissão para analisar essas questões, esses problemas apresentados, e depois a retomada do edital com as correções que se fizerem necessárias. Lembrando que não há, entendo eu, objeção do movimento ao processo, porque o processo, inclusive, é necessário e é de interesse de todos. Mas entendemos que um conjunto de problemas foram identificados e ainda não foram respondidos a contendo dos trabalhadores para a continuidade do edital. Dessa maneira, seria razoável, por parte da prefeitura municipal, essa suspensão com a construção de uma comissão para debater os problemas, as questões aqui apresentadas. Mas essas são só as questões iniciais, são só os problemas iniciais que estou trazendo. Nós vamos aqui, o presidente Marquinhos, ao longo da audiência, ouvir a representação dos trabalhadores, ouvir a representação do poder público e, claro, depois, ao final da audiência, ver quais são os encaminhamentos que entendemos pertinentes. Mas aqui, da minha parte, eu já vislumbro que esse é um pouco o nosso desejo, hoje, com essa audiência pública. Fazer uma boa discussão, uma discussão respeitosa, com elementos, com propriedades, com fundamentos, que possam tentar melhorar o processo que está em curso, que é o interesse de todos os trabalhadores. É do povo de Belo Horizonte e é também do trabalhador, do profissional autônomo do município de Belo Horizonte. Essas são as minhas considerações iniciais. Obrigado, deputado Cristiano. Nesse momento, a presidência passará a palavra aos nossos convidados, que disporão de um tempo, que a gente acha que, não vamos estipular aqui, mas que seja razoável para cada um aí. Então, antes aqui, eu queria convidar para tomar assento aqui à mesa o doutor Mário Coniche Júnior, promotor de Justiça, da Promotoria de Justiça de Defesa dos Direitos Humanos da Comarca do BH. Nossos convidados terão aqui o tempo para as suas explanações. Posteriormente, a gente vai dar o início aos debates. A gente... Na nossa comissão, a gente tem evitado estipular um tempo, mas para que os companheiros também, cada um aqui, tenham a noção aqui do tempo, mas vamos colocar aí uns 10 minutos. Eu passo aqui a palavra, primeiro, ao senhor Stefano Paguinho. Presidente, eu queria fazer uma sugestão. Seria interessante que os representantes dos trabalhadores e do movimento social fizessem primeiro uma exposição dos problemas, das questões, e depois a prefeitura pudesse fazer, então, a sua intervenção em resposta aos questionamentos que foram apresentados. Estou falando, João, que é o seguinte, primeiro, a representação do movimento social dos trabalhadores, vamos problematizar, a prefeitura vai ouvir, vai trazer as suas considerações, respostas ou não, e depois as demais autoridades presentes, também com as suas considerações ou propostas. para o... Vamos com o Rogério. Rogério Teixeira de Santos, presidente da Associação dos Pipoqueiros. Bom dia a todos os trabalhadores, os pipoqueiros da Grande BH e todos da mesa aqui. A prefeitura fez uma licitação, uma licitação, poucas, poucas vagas para o trabalhador que vive há mais de dois anos, 30 anos na rua. Para acabar com o trabalhador, estão querendo fazer sorteio, sorteio das vagas, sendo que 300 e poucas vagas são pipoqueiros que a gente que é, que a prefeitura conhece, conheceu os trabalhadores, pipoqueiros que já vivem na rua e através desse trabalho é que levam sustento para a nossa família. O que tem que ser feito é cancelar essa licitação, nós, líderes, junto com a prefeitura, sentar na mesa de negociação. Senhor, tenho certeza que o prefeito vai fazer o melhor para todos. Obrigado, senhor Rogério. Pela ordem aqui estabelecida pelo nosso presidente Marquinho, próximo inscrito, o senhor Elite Fátima Santos, diretor-presidente do Sindicato dos Trabalhadores Informais. Bom dia, bom dia a todos e a todas. Bom dia às autoridades aqui presentes. Bom dia ao Cristiano, que tem aceitado e concordado em estar discutindo as questões da cidade. mesmo que é na esfera municipal e ele é deputado estadual, mas ele nunca deixou de nos ouvir. De outras feitas, nós já estivemos com ele tentando ordenar os trabalhadores nas ruas de Belo Horizonte. Esse edital, ele, por incrível que pareça, ele veio, no meu ponto de vista, muito vazio. Eu recordo que Belo Horizonte tem mania de fazer as coisas vazias. em 2002, em 2002, eu já trabalhava há 40 e tantos anos como camelô nas ruas de Belo Horizonte, foi feita uma operação urbana para instituir os shoppings populares, que foi um desastre para nós. De mil e poucos camelôs, 400 e poucos foram a óbito, porque a pior doença que mata é o desgosto, a depressão. E não existe doença para matar igual a depressão e o desgosto. Você levantar de manhã e saber que você não tem o direito de ir buscar o pão de cada dia. Eu, por força de nosso senhor e salvador Jesus Cristo, eu estou resistindo. Mas três irmãos meus que eram camelôs não resistiram e já foram, já estão lá com o papai do céu e muitos companheiros. Então, nós estamos aqui discutindo uma coisa muito séria, seríssima, que é levar o sustento para dentro de casa. E, em virtude disso, é preciso que a gente senta e faça uma coisa coesa para que não aconteça o que aconteceu em 2002. Eu, por exemplo, vocês desculpem, eu estou historiando, mas é a cidade que nós estamos discutindo. Eu, por exemplo, como camelô e presidente da associação e do sindicato de camelôs, todos que foram fundados, eu ajudei a participar. Eu peguei o terceiro andar do Shopping Caetés, sem nenhuma viabilidade comercial. Eu trouxe até esse sorteio, cópia do sorteio hoje aqui. Eu estou com ele aqui. Porque alguém pode falar que eu estou mentindo. Eu peguei o terceiro andar do Shopping Caetés, que não tinha viabilidade comercial nenhuma. Hoje funciona uma unidade da prefeitura, da fiscalização da prefeitura. E ninguém foi lá me falar como é que o Eli estava sobrevivendo para criar os filhos, seis filhos. Shopping Tocantins. Hoje funciona o que? O BH resolve. E companheiros foram sorteados para aquele local sem nenhuma viabilidade comercial. E nenhum poder público, em nenhum momento, procurou saber como é que aquelas pessoas que foram remanejadas para ali sobreviveram. E nos julgaram na Jaula do Leão o resto dos companheiros. Porque nos julgaram no Shopping Oi, no Tupinambás e no Shopping Chavante. Por que eu falo na Jaula do Leão? Porque antes nós concorríamos entre nós mesmos. Nós íamos a São Paulo, nós íamos no Rio, nós íamos a Juiz de Fora buscar meia furada, nós íamos no Paraguai buscar uma sacola arriscando acidente na estrada, que foram nós perdemos vários companheiros na estrada por acidente, arriscando roubo, arriscando a fiscalização federal. E puseram nós para disputar com os coreanos, com os ocidentais. Enquanto nós tínhamos uma sacola, eles tinham contônio. Polícia Federal, fiscalização, foi lá várias vezes bater no Shopping Oiapoca. No outro dia eles têm um poder de reposição que no outro dia as lojas estavam repostas. Então foi o maior golpe, o primeiro golpe do Brasil foi em Belo Horizonte em 2002, puseram nós para disputar com a máfia oriental. E o que aconteceu? Nós somos barrados, nós somos proibidos de exercer nossa atividade. Hoje tem alguns companheiros no bairro Lagoinha que exercem, no Alip de Melo, na área hospitalar de madrugada e a maioria de madrugada aqui, uma hora da manhã abre a barraquinha para vender 20, 30, 40, 50 reais para comer. E mesmo assim tem vezes que tem fiscalização de madrugada para apreender a mercadoria. E isso pode acontecer com todos. Não que nós não queremos prejudicar e perturbar a administração honesta e sincera que vem fazendo o prefeito Calil. O prefeito Calil é uma pessoa que Belo Horizonte precisava, uma pessoa do povo. mas é preciso alertar ele sobre a assessoria dele. A assessoria dele também tem que ser uma assessoria do povo. Não basta o Calil em qualquer favela, em qualquer aglomerado, em qualquer sociedade, em qualquer comunidade, em qualquer evento de Belo Horizonte, o Calil põe o peito e vai. E não é negócio de aparecimento, não, ele vai com a cara e a coragem e está lá junto. Então, nós conclamamos que o Calil se interesse e participe dentro daquilo que é a pessoa dele, que nós sabemos, e a vontade que ele está de exercer um mandato listo e honesto e sério que ele é, e a gente sabe que a população vem gostando do trabalho dele, que não deixe manchar com essa licitação para os trabalhadores de rua, não. Que ele veste a nossa camisa também. Não faça igual quem estava dirigindo em 2002, que nos julgou nas aulas do Leão. Vem de rediscutir, abre espaço para que nós possamos, a humildade do Calil conosco, para que nós possamos fazer uma cidade produtiva numa hora do maior desemprego do Brasil e especial em Belo Horizonte, nós estamos aqui sentados para pedir ao prefeito, que nós sabemos que é honesto e sério, e eu não estou aqui bajulando ele, eu conheci o pai dele, fui amigo do pai dele, fui sócio da Vila Olímpica 27 anos, o pai dele andava com a gente, principalmente dia das crianças lá na Vila Olímpica do Atlético, então, e ele vem puxando o mesmo ritmo de gostar de estar no meio do povo, isso me entusiasma muito, mas a Maria Caldas, que eu não tive oportunidade ainda de conhecer, ela não abriu as portas, há um ano e pouco nós fizemos requerimento, pedindo para participar, porque já havia um que ia ter licitação para as diversas categorias da atração humana, nós, com o nosso movimento funcionando, o movimento dos trabalhadores em logradouro público, do qual eu sou coordenador e o João preside, e toda essa rapaziada, a maioria tem acompanhado que nós temos reunido para ordenar, para ajudar a administração pública, nós não estamos aqui para atrapalhar, nós não estamos querendo prejudicar o edital, não, tem que ter o edital, tem que ter licitação, mas uma coisa discutida com segmentos e discutida com quem tem interesse em exercer a atividade, é isso que nós queremos, é que dá uma pausa nesse edital, que ele não se inicie dia 19, para afindar dia 4 ou dia 6, não sei, e que dê tempo para que a gente, junto com a administração, construímos um ordenamento para a cidade, que todo mundo vai sair satisfeito e a população vai aplaudir, e não um edital que vai alijar e deixar várias famílias como no passado, sem levar o sustento à margem da marginalidade da fome e da pobreza. Muito obrigado. Muito bem, obrigado, senhor Eli. Com a palavra agora, a senhora Sandra Maria Fontes de Almeida, presidente do Projeto Vida. Bom dia, pessoal, bom dia, trabalhadores, bom dia, senhores deputados e à mesa. eu não vou me alongar muito aqui porque o deputado já colocou todos os nossos pontos de reivindicação aqui, e, então, basicamente, a gente solicitar uma maior participação do segmento mesmo. E também colocar aqui a gente gostaria de ver qual foi o estudo que embasou esse quantitativo que está sendo colocado pela prefeitura. porque o próprio prefeito colocou que seriam em torno de 685 vagas e aparece o edital agora com 350. A gente está assistindo aí um cenário de recessão, de muito desemprego. Então, a gente sabe que essa necessidade não se restringe a esse número. Ele é muito pequeno para Belo Horizonte. E a gente já tem uma realidade hoje na rua que já engloba provavelmente uma quantidade muito maior. Então, o que a gente queria é clarear esses pontos e solicitar uma maior participação dos trabalhadores na elaboração desse edital. e a gente notou também aqui no edital não foi colocado como que seria processado esse sorteio. Não foi esclarecido isso. A gente gostaria que tivesse uma colocação mais clara nesse sentido. então, o importante eu acho que é a gente se mobilizar, colocar essa fala para a prefeitura, essa participação aqui é importantíssima, para os deputados estarem aqui nos ouvindo, colocando as necessidades das pessoas que trabalham nas ruas, porque vocês precisam ter essa tranquilidade para trabalhar. O que o trabalhador precisa é isso, essa tranquilidade, essa segurança, sem estar todo dia sendo afligido pela fiscalização. E a cidade é de todos. É claro que o edital em si é louvável, a iniciativa da prefeitura é ótima nesse sentido, porque tem que ser regulamentado, tem que ser regularizada a situação das pessoas que estão na rua, mas tem que ser de uma forma discutida e que atenda o maior número de pessoas possível, porque a realidade que a gente está vivendo hoje é muito cruel. Então, é isso, nós estamos aqui nessa tentativa de solicitar para a prefeitura que aumente esse número de vagas e que regulamente melhor, discuta melhor com os próprios trabalhadores as necessidades deles. Obrigada. Obrigado, Sandra, também pelo Projeto Vida, o senhor Jarba Zaredes Júnior. Bom dia, senhor presidente Marquinhos, muito obrigado pelo convite que nos foi feito aqui para debater esse tema tão importante para a sociedade da cidade de Belo Horizonte. Muito obrigado também pelo apoio de sempre dado aí do deputado Cristiano Silveira, nosso companheiro nessa luta diariamente sempre pronto a nos atender a todas as demandas que a gente traz para ele nesse sentido, com a visão e um olhar social bem aquados para as necessidades da população. Eu queria iniciar minha fala aqui, gente, bom dia a todos os presentes também, eu queria iniciar minha fala aqui pedindo para que cada um de nós faça uma reflexão que eu acho que todos nós já tivemos oportunidade de estar em casa mexendo no celular e ver a imagem de um trabalhador tendo sua mercadoria apreendida por fiscais, por policiais, tendo prejudicado ali o seu sustento, o desespero que a gente vê nos olhos daquele trabalhador, tendo ali sendo tratado, marginalizado por conta de estar trabalhando, buscando sustento para si, para sua família e a imposição de um poder público no sentido de privar do cidadão, do trabalhador esse direito sagrado do próprio sustento. essa indignação que cada um de nós sentimos nesses momentos ela é refletida no que a gente está querendo discutir aqui hoje. Em tempos de recessão, a gente vive uma recessão tanto econômica quanto relativa a direitos sociais. Então, as formas alternativas de aquisição de trabalho e de renda elas têm que ser privilegiadas nesse momento. E essa visão, a prefeitura, dentro talvez desse contexto ou querendo se aproveitar desse contexto, fez essa propositura desse edital para o sorteio de 350 vagas para os trabalhadores em logradouro público na cidade de Belo Horizonte, excluindo o hipercentro, que talvez seria o melhor ponto para esse tipo de trabalho. Esse edital, como já foi dito aqui, foi feito à míngua de qualquer consulta popular, de qualquer discussão com os trabalhadores, com as pessoas diretamente interessadas nisso, e também não foi apresentado um estudo técnico que fomente tanto a questão dos locais onde esse trabalho pode ser desenvolvido, quanto em relação à quantidade dessas vagas que estão sendo disponibilizadas. Essa situação, acho que impacta diretamente no interesse dessas pessoas, no interesse da população. A lei orgânica do município de Belo Horizonte, ela prevê 15 produtos que podem ser comercializados em logaradouro público mediante veículo de tração humana, que é mediante o carrinho ali regulamentado que pode ser empurrado. Esses 15 produtos, eles são muito diversos entre si, e as características deles, tanto características de âmbito comercial, o quanto cada um desses produtos é visado para ser comprado pelas pessoas, quanto a condição que eles são produzidos estocados e carregados, então eles são muito diferentes entre si. E a gente vê que nesse edital ele prevê 350 vagas, mas ele não especifica o quantitativo de cada produto que pode ser comercializado dentro dessas 350 vagas. Só depois do sorteio é que o trabalhador iria optar por qual produto ele iria comercializar. A gente identifica dois problemas. o primeiro é que pode ter dentro desse número limitadíssimo de vagas a preferência por um, que possa ser dos trabalhadores por um, que possam focar, já que eles só vão escolher depois os sorteados, por questão de rentabilidade ou por questão de facilidade no manuseio, pode ser descarregada a maioria dessas vagas em um ou dois ou três produtos e os outros produtos ficarem de fora. E esses produtos, esses 15 produtos que são autorizados, não é por acaso, eles têm um contexto cultural da cidade, que é a pipoquinha na praça, o picolé, a água, todos esses produtos, eles têm um valor cultural agregado também. Então, o edital, além de não ter se preocupado com o quantitativo de vagas a serem disponibilizadas, ele também é falho ao não delimitar quantas vagas vão ser destinadas a cada um dos produtos. enfim, então, acho que esse também é um problema sério, mas nem é o grande problema, não. O grande problema é o fato de não haver uma discussão com a população, com os senhores. A gente vê a relevância dessa discussão pela quantidade de gente que está aqui nesse auditório hoje. Então, a sociedade deveria estar envolvida nessa discussão, deveria ser apresentado um estudo técnico para olhar tanto a viabilidade econômica e quantitativa de vagas a serem disponibilizadas, quanto também a delimitação dessas vagas por produtos. Eu queria destacar também aqui a presença do doutor Vladimir e do doutor Mário, que sempre foram parceiros nossos aqui também, todas as vezes que foram demandados. Recentemente, a gente teve um caso lá do Projeto Vida de uma trabalhadora que teve a mercadoria apreendida em uma situação bem desagradável. A gente encaminhou para eles prontamente nos atenderam, fizeram os procedimentos, tocaram os procedimentos na forma da lei, tudo direitinho. E também parabenizar a luta do Rogério, do Eli, da Sandra e do João da Locadora também, que estão sempre envolvidos com as questões sociais e voltados ao interesse dos trabalhadores e dos logradores públicos. E pedir que a Prefeitura seja tão aguerrida e tão atenta aos problemas quanto às autoridades aqui presentes e aos senhores, quanto ao interesse de viabilizar o trabalho e o sustento para essas pessoas que precisam desse meio econômico para sobreviver. Muito obrigado. Obrigado, doutor Jarbas. Bom, ouvindo um pouco aqui os movimentos sociais, agora nós vamos ouvir o Stefano Pagin, diretor de Planejamento e Monitoramento da Secretaria Municipal de Política Urbana da PBH, representando aqui a Maria Fernandes Caldas, que é a secretária municipal de Política Urbana. Obrigada. 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 Bom dia. Bom dia a todos. Agradecer o convite da Assembleia em nome da secretária Maria Caldas. Ela, infelizmente, já tinha um outro compromisso nesse mesmo horário, não pôde comparecer. Então, ela pediu que eu viesse aqui para prestar os esclarecimentos e ouvir também as demandas que a classe tem para que depois eu possa levar para ela e ela, com certeza, vai levar também até o prefeito. Eu acho que é importante começar deixando claro que essas 350 vagas desse edital na verdade são uma das iniciativas de um programa maior chamado Programa Jornada Produtiva que, entre outras políticas, além dos editais, oferece quase 3.400 vagas para atividade em lograduro público. E essas 350 vagas desse edital para veículos de tração humana, mais das 250 para veículos automotores são novas vagas. O que significa? São vagas direcionadas para quem nunca teve uma licença. Quem tem licença ativa não muda nada. Continua com a licença, renova anualmente como prevê a legislação, não muda nada. Quem tem a licença trabalha no hipercentro, continua trabalhando no hipercentro, normalmente, não muda nada. Quem já teve a licença em algum momento, que eu imagino que seja o caso de muitos, pelo menos pelas pessoas que a gente recebeu ao longo desse tema, muitos estavam nessa situação, porque ou deixaram a atividade por algum momento e foram fazer outra coisa, depois resolveram voltar e aí perderam o prazo de renovação, ou porque simplesmente perderam o prazo por algum outro motivo. o prefeito publicou um decreto recentemente, tem pouco mais de um mês, e esse decreto vale até o dia 6 de outubro. Todo mundo que já teve alguma licença ou para engraxate, ou para lavador de carro, ou para veículo de tração humana, ou para veículo de tração automotora, pode ir ao BH Resolve e tem o direito adquirido de renová-la. Então, você sabe o Código de Posturas hoje, ele exige que a renovação seja feita em até 90 dias, após o fim da validade da licença, e quem não renova perde essa licença dentro desse prazo de 90 dias e não consegue mais renovar. Então, esse decreto muda essa lógica, esse decreto permite que essas pessoas possam renovar. Então, quem teve a licença lá em 2015, 2014, antes ou depois disso, e não tem mais, pode renovar, não é concorrência, é um direito adquirido. Só tem que ir lá no BH Resolve, fazer a sua licitação, passar pelo trâmite, mas tem o direito. Então, na verdade, essas 350 vagas são vagas novas para pessoas que ou nunca, nunca exerceram atividade, pessoas que estão desempregadas, que veem uma oportunidade de trabalho nesse edital, podem concorrer, ou para as pessoas que começaram a exercer a atividade de forma irregular, trabalham atualmente, mas sem licença, e aí passam pelos problemas que a fiscalização atua e tudo mais, essas pessoas também podem conseguir a sua licença via edital. Então, na verdade, essas 350 vagas, na verdade, a política toda não são 350 vagas para a tração humana e nem 250 vagas para a tração automotora. é muito mais que isso, porque a gente tem que considerar também as renovações. Então, a gente tem, lá no nosso histórico de licenças, entre veículos de tração humana e veículos automotores, mais de 900 pessoas que estão nessa situação, que já tiveram a licença e perderam a licença. Então, elas podem renovar. Então, na verdade, além das 350 novas vagas para a tração humana, 250 de automotores, a gente tem mais dessas 900 vagas, 900 pessoas que têm o direito de renovação. Em relação à construção do edital, esse questionamento que o público não foi ouvido, na verdade, a gente tem um... Na verdade, assim, a gente tem um diálogo aberto, pelo menos, acho que desde que nós entramos aqui, com todas que nos procuram. Eu até, com vocês, realmente, a gente tem que fazer uma meia-culpa, porque acho que foi mais uma falha de comunicação e pode ter sido nossa mesmo que a gente não recebeu vocês. Eu, por exemplo, não conhecia o movimento de vocês. Então, até acho que a gente precisa conversar. Mas a gente recebeu o Sindicato de Pipoqueiros, recebeu a Associação de Pipoqueiros, mais de uma vez, várias pessoas envolvidas no processo. Recebemos... Recebemos... Associação, não? Não recebemos associação. Mas recebemos. A gente recebeu representante de Sorveteiros, recebemos várias vezes o pessoal das pessoas com deficiência, que têm o direito de exercer atividade econômica em logradouro. O projeto Vida até é um pouco surpreendente para mim, ouvir que nós não os recebemos, porque acho que a Maria do Carmo é a pessoa que eu mais atendi desde que entrei na prefeitura em 2017. Inclusive, tem meu WhatsApp, fala comigo sempre quando quer. Estou até devendo uma reunião. Sim, sim. Mas, enfim, é claro que é importante que a gente entenda também que, você sabe melhor que eu, ambulante não é uma coisa única, uma categoria extremamente fragmentada. Pessoas que exercem atividades diferentes, de formas diferentes, têm interesses diferentes. As CAV também, dos automotores, a gente recebe sempre. Então, às vezes, a gente não consegue chegar em todas as associações, chegar em todos os representantes, chegar em todos os produtos que são comercializados. Mas, assim, acho que posso falar com tranquilidade de que as portas lá estão abertas para quem quiser. E quem não foi recebido, a gente marca com certeza. E, em relação à construção do edital, tem um problema, uma questão jurídica, que o edital é um edital de licitação, porque é o que prevê o Código de Posturas. não é a melhor forma de conferir as licenças, a gente sabe disso, mas é a forma que a lei exige, então, via um edital de licitação. Por isso, o edital de licitação é uma concorrência. Por isso, é uma concorrência e a gente não pode passar informação para interessados antes da divulgação do edital. Então, a gente tentou, a nossa estratégia foi ouvi-los, pelo menos a maior parte das pessoas que nós conseguimos atingir, conseguimos ouvir, receber, ouvir quais eram as demandas, ouvir quais eram as necessidades, juntar com todas as outras demandas que a gente recebe de outros segmentos, porque a prefeitura tem esse papel de mediar interesses, então, a gente ouve os interesses de vocês, ouve o interesse do transeunte, do comerciante, de outros órgãos da prefeitura que fazem parte desse processo, e a gente tenta mediar isso e chegar em um caminho que seja bom para todo mundo. Mas, para construir o edital, a gente pegou essas informações e tentou traduzi-las da melhor forma possível. De fato, a gente não pode convidá-los, nem vocês, nem ninguém, para mostrar o edital antes, para consultar, para ver se está bom ou se está ruim, o que está legal e o que não está, porque, senão, a gente, no primeiro dia de publicação do edital, ele seria, provavelmente, impugnado, porque alguém teria uma informação privilegiada, e isso é, a gente, juridicamente, errado. Só de passar para você, que talvez não seja do seu conhecimento, nós protocolamos quatro requerimentos, nós protocolamos quatro requerimentos. Só queria lembrar que ele teria que concluir o pensamento, se o senhor permitisse, só para não perder a linha de pensamento. Tudo bem. Então, uma questão, por exemplo, que foi levantada aqui, em relação à delimitação das vagas por produtos, que foi o Jarbas que levantou da gente, a ideia inicial era exatamente essa, era definir X vagas para pipoqueiros, X vagas para sorveteiros, X vagas para cachorro quente, e por aí em diante. Só que, por a gente receber boa parte desses trabalhadores e entender a demanda dessas pessoas, nós entendemos que não era papel do poder público delimitar o que, quantas pessoas podem vender o quê, justamente porque pode ser que alguma atividade seja mais, gere uma renda maior ou seja mais interessante para determinada pessoa, não acho que seja o meu papel dizer se ela deve, o papel do poder público, dizer se ela pode ou não exercer. Então, a gente deixou livre, quem quiser exercer a atividade pipoqueiro vai exercer, quem quiser exercer a atividade sorveteiro vai exercer também, porque, senão, talvez a gente definiria um número pequeno para pipoqueiros, por exemplo, e alguém que é pipoqueiro, que já tem o carrinho, que já está trabalhando, consegue uma licença para, sei lá, vender só algodão doce. Então, olha o transtorno que eu vou gerar. Essa pessoa vai ter que deixar de exercer a atividade que ela já exerce, pegar um outro, ter que investir em uma outra infraestrutura para vender um outro produto que ele não sabe vender, que, às vezes, não vende onde ele está acostumado. Uma outra questão que a gente colocou no edital também depois de consultá-los. Vocês sabem, melhor do que eu, nas licenças anteriores, tinha um endereço de referência, então, o licenciado só estava autorizado a vender em determinado local. A gente, conversando, entendeu que é natural da atividade de ambulante que ele ambule, que ele possa ficar em mais de um lugar. Então, às vezes, num dia é interessante ele ficar em um lugar, no fim de semana é interessante ele ficar no outro e por aí em diante. Então, a gente tirou essa previsão, acho que até era uma... Eu não lembro quem alguém levantou essa dúvida, que não estava claro onde a pessoa vai poder trabalhar. É basicamente porque ela vai poder trabalhar em qualquer lugar. Então, a única distinção que a gente fez é um lote que inclui a região centro-sul e um lote que exclui a região centro-sul, justamente para não ficar todo mundo concentrado no mesmo local da cidade, para a gente democratizar também essa atividade para todos os locais. Mas dentro, então, por exemplo, alguém que está com a licença para a cidade toda, inclusive centro-sul, menos hipercentro, uma licença nova, deixar claro, essa pessoa pode ficar em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Então, é claro que locais que a gente perceber que vão ter uma demanda muito grande, vamos supor, Praça da Liberdade, começa a juntar muita gente, começa a ficar ruim para vocês, porque a concorrência fica muito grande, fica ruim também para quem transita, porque fica muita gente ali. A gente colocou a previsão que a gente pode regulamentar isso a posteriori, mas a nossa ideia é que a gente regule, se necessário, apenas se necessário, em pontos específicos e com participação de quem trabalha lá. E aí a gente vai definir a melhor forma, se vai ser um rodízio, como os pipoqueiros já fazem hoje, se vai ser um sorteio, a prefeitura vai intermediar esse tipo de coisa. Então, também é uma outra coisa que a gente colocou no edital depois de ouvidos. A questão do sorteio também, que acho que foi uma questão da Sandra, pelo que entendi, a dúvida era como vai ser feito o sorteio. É um sorteio... Na verdade, a gente faz... A inscrição é feita em um sistema da prefeitura chamado SIGESP. Então, pode fazer pela internet ou pode fazer lá no BH Resolve. É super seguro esse sistema, não tem nenhuma chance de ninguém manipular nada. e aí, desse sistema, a gente já tira os inscritos para um outro sistema e é feito um sorteio automático. Então, tanto o sistema de sorteio quanto o sistema de inscrição, ele tem acompanhamento da auditoria do município, eles participaram de todas as etapas de construção disso e também vão participar do sorteio, da elaboração do sorteio e tudo mais. até quem, não sei se alguém aqui participou do edital das feiras, do primeiro lote, que foi recentemente, a gente já usou esse sorteio e esse sistema de sorteio e correu tudo bem, não teve muitos problemas. Então, eu acho que por hora talvez seja isso. Quanto a essa questão dá esse pedido do cancelamento ou suspensão do edital, eu não vim com uma resposta para isso, porque, na verdade, ainda não a gente não tinha recebido essa demanda, esse pedido de cancelamento. Até o edital já está suspensão do edital. Até porque o edital já está três semanas na praça, a gente começa segunda-feira as inscrições, então eu não tenho uma resposta para isso e também não tenho competência para dizer se sim vai ser suspenso ou não, não vai. Então, o que eu me comprometo aqui é, já estou levantando tudo o que me foi passado, vou levantar maiores problemas que vocês tenham, outras questões, e vou levar para a secretária para que ela discuta sobre isso, mas eu não vou dizer nem que sim nem que não. mas eu acho que é por hora isso, se tiver mais alguma questão depois que eu possa responder. A dinâmica seguirá com os convidados, no momento de encerramento da fala dos convidados, todos vão poder fazer a inscrição e questionar a fala dos convidados, e aí os convidados também poderão responder aos questionamentos. Queria agradecer muito ao senhor Jarbas Areides Júnior, que fez o uso da palavra e participou dessa audiência pública, e, neste momento, a presidência passará a palavra ao convidado senhor João Bosco Rodrigues, representante do Movimento dos Trabalhadores em Logradores Públicos, MTLP. Bom dia para todos, cumprimentar todos da mesa na pessoa do Cristiano, para ser rápido, e um cumprimento especial para todos vocês, pipoqueiros, ambulantes, de uma forma geral, para esses 14 tipos de alimentos que são autorizados à venda deles no veículo de tração humana. Vocês são de parabéns de terem atendido o nosso chamado, de terem comparecido aqui hoje. Isso prova, mostra que o ambulante, apesar das pessoas entenderem que é uma categoria desorganizada, que a prefeitura assim entender, mas que existe uma parcela grande de vocês que tem consciência, tem interesse e está provando aqui hoje que está organizada ao atender o chamamento e participando dessa audiência para discutir o futuro do trabalho de vocês. Porque eu vou dizer uma coisa para vocês, a prefeitura de Belo Horizonte, o poder público municipal, vou falar uma verdade aqui, não gosta do pobre na rua. Vocês lembram na Copa do Mundo como é que era, não? Não gosta do pobre, do preto, não gosta de ninguém na rua, não. Um ambulante de uma forma geral, vocês lembram na Copa a limpeza que foi feita? Nós, inúmeras vezes, pedimos à prefeitura para nos receber um movimento organizado onde todas as atividades autorizadas, o exercício delas autorizadas no Código de Postura para trabalhar nas ruas, já estavam ali materializadas com a representação de todas elas. quando a prefeitura diz que é difícil encontrar com todos porque tem muita representação, é muito diluído. Nós nos apresentamos, o movimento dos trabalhadores no logador do público se apresentou como um movimento que já congregava, que já juntava, já organizava todas as seis categorias de trabalhadores admissíveis de exercer atividade no logador do público. Quer dizer, nós levamos de bandeja para a prefeitura uma representação que daria a condição da prefeitura sentar com um movimento que praticamente expressava a vontade de quase a totalidade da rua de forma organizada. Porque é muito fácil, e aí é estratégico da prefeitura, receber fatiada as representações. Recebe lá o Rogério do movimento da Associação dos Pipoqueiros. No outro dia, recebe o Vicente lá do sindicato. Depois recebe não sei quem do Engraxate. Depois recebe lá o sindicato das bancas. Muitas dessas associações, desses movimentos, não têm a condição, às vezes, material até de legislação, de entendimento, para fazer uma discussão mais específica sobre temas da lei. E nós tínhamos todo um aparato, toda uma preparação para chegar com vocês lá e sentar do lado de vocês, está aqui o Eli, está aqui o Rogério, com o Projeto Vida, dando uma assessoria, está o Jarbas aqui, que é nosso advogado do movimento, que é do Projeto Vida, para dar uma assessoria para vocês, para vocês não irem desguarnecidos, para vocês não irem de forma frágil na frente do poder público. E o poder público, simplesmente, a prefeitura, simplesmente, ignora o nosso pedido por escrito, na forma de ofício, protocolado, registrado, por quatro vezes para sentar com a prefeitura, porque nós já sabíamos que envia a licitação, nós estávamos nos adiantando no tempo para não vir que a conversa depois, ah, o edital já está rodando. Nós fizemos isso de forma planejada, por saber, por entender como funciona a rua. A rua não é uma coisa que muitas pessoas marginalizam, a prefeitura também, muitas vezes, marginaliza a rua. Ah, na rua não tem nada que presta. A rua tem sim, tem família. Olha o Rivaldo lá com a filha dele. São famílias. Está todo mundo aqui defende uma família, mãe e filha. Todos esses trabalhadores aqui, quase em sua totalidade, são microempreendedores individuais numa cooperação familiar, uma unidade familiar. É a coisa mais bonita que tem é ver a família trabalhando em tempos que o governo diz que os meninos têm que trabalhar, que o jovem é isso, que o jovem não presta porque não trabalha. Aqui tem um exemplo que os filhos trabalham com os pais, fazendo pipoca, ajudando a comprar, ajudando a vender. As famílias todas aqui são empreendedoras. E a prefeitura... E aí, Stefano, não estou falando para você, da sua pessoa física, não, estou falando na prefeitura. Eu queria estar aqui olhando para a Maria Caldas, porque o ofício que nós protocolamos em janeiro de 2018, janeiro, foi para a Maria Caldas. Nós pedimos, olha o dia que foi protocolado, 19 de janeiro de 2018, no gabinete da secretária. Você disse que lá está de portas abertas, a prefeitura está de portas abertas para receber a gente. A dificuldade que foi para entrar naquele prédio, no dia foi eu e Josefina, a dificuldade começou pelo porteiro. Parecia que nós éramos bandidos para entrar, porque o jeito como especula quem é, como, por quê, onde, com quem. Falta revistar, gente. Começou ali. Eu estou fazendo esse relato que eu quero pegar na origem da história, dessa história mais recente. O Eli já falou da história antiga. O que os camelôs sofreram, você só é uma bola da vez agora, tá? Cuidado. Daqui para frente, agora, vamos participar de todas as reuniões. Cada um que vem aqui traz mais um para dobrar isso aqui, porque a história dos camelôs já aconteceu uma vez, que massacrou os camelôs. E aconteceu de novo. Quem vive de passado é retrovisor, mas a prefeitura tinha que ter olhado para o passado e ter visto lá a operação dos shoppings urbanos lá atrás, o que foi feito com os camelôs, para não repetir de novo o que foi feito agora. De novo, no programa que o Estefano está falando, que é um programa mais amplo, enfiou 500 camelôs lá no shopping Uai e lá em Vena Nova. Tem 300 lá agora morrendo de fome. Por que quem vai entrar no Uai para comprar, gente? A natureza do camelô do ambulante é rua. É rua. E a atração humana, eu queria falar para a Maria Caldas aqui hoje, Maria Caldas, você conhece a política urbana, conhece, mas talvez não está conhecendo a participação popular. Você tem que aprender um bocado com a gente. A atração humana seria a grande válvula de escape para resolver os problemas promotor dos trabalhadores de rua do Belo Horizonte. Chamava aquele cadastro todo de camelô e falou assim, nós temos uma saída para vocês, a atração humana no carrinho, organizado, carrinho, modelo, padrão. nós vamos abrir tantas mil vagas na cidade, em todas as regionais. Nós vamos fazer um estudo de viabilidade econômica. Vocês, camelôs, é a última chance. Vamos publicar um edital que nós vamos dar a chance de ter todas as atividades, todas as atividades, aliás, todos os tipos de alimentos, são 15 tipos de alimentos que podem ser vendidos no carrinho da atração humana, espalhados pela cidade. Você não precisava pagar aluguel em Shopping Y, e a prefeitura está jogando dinheiro fora. A prefeitura está fazendo errada. Ela está jogando dinheiro fora e isso aí, pelos discursos que são feitos pela direita, é até crime, eu não gosto de fazer esse discurso, não, mas é crime. Jogando dinheiro fora porque está pondo o trabalhador no Shopping Y pagando aluguel para ele e saber que ele vai morrer lá dentro. Era mais fácil até passar o dinheiro para o cara em vez de pagar aluguel lá dentro do Shopping Y. Era mais fácil. Mas, não, está repetindo a mesma história dos shoppings da Operação Urbana de 2005, 2003, com a Operação Urbana de 2005, enfiando os camelôs lá no Shopping Y e lá no Shopping Venda Nova e está tudo morrendo. Vocês agora são a bola da vez. Cuidado, gente. Cuidado. Porque a rua, depois que a licitação for concluída, que se escolheu os 300 pipoqueiros, desculpa, os 300 ambulantes no carrinho de empurrar e mais os 50 ambulantes no carrinho de pedalar, vocês se preparem para a fiscalização, para a pressão. A crueldade vai vir. Cuidado com a borracha, gente. Cuidado. Porque o argumento jurídico está pronto. O argumento legal foi realizado. Não tem mais motivo para ninguém, sem licença, estar na rua de Belo Horizonte. E o hipercentro numa reserva de mercado que eu não entendi ainda. Porque a licitação é global. É para todos. Porque está falando de vagas antigas que já existem. Se foi de licitação, eu concordo. Mas, se não foi, tem que pôr tudo no balaio agora. Se foi de licitação, as vagas que tem na rua hoje, ambulante, uma por uma. Pode escrever uma por uma. Nós vamos respeitar. Não, foi a licitação número tal do ano tal. Nós vamos respeitar. Mas, se não foi licitação com o que está fazendo com vocês agora, também não vale para trás. Porque tem licitação de 30 anos, licitação de 40. Não vale. O que vale é, se aplicou a legislação agora, para licitar agora, tem que também pôr para todo mundo. Porque lá atrás não foi licitada. Ah, mas não tinha a lei. Beleza, mas a lei apareceu. E se a lei serve para vocês, pau que dá em Chico, dá em Francisco. Então, tem que licitar. E licitar a cidade toda. Esse negócio de criar a reserva de mercado no hipercentro, para amanhã as empresas de São Paulo, do Rio de Janeiro, virem no cadastro de reserva. Oh, Adivaldo, você ficou no cadastro de reserva, você não quer ser contratado pela minha empresa para empurrar carrinho no carnaval, para empurrar carrinho no Natal, não? Eles vão escravizar vocês. Cuidado, gente. Cuidado. Cuidado. Acabou. Pergunta se o edital prestigia vocês no carnaval, na virada, no Natal. Pergunta se vocês estiverem na rua, vocês vão poder depois trabalhar nos grandes eventos. Engraçado que os grandes eventos acontecem no hipercentro, o hipercentro está fora. Mas também tem uma reflexão grande para a turma que está achando que vai ficar com as licenças antigas, que na hora que for fiscalizar depois que fizer o edital e aplicar a lei da licitação e que dê a licença para os novos, a turma antiga também que está irregular vai sofrer a fiscalização. Eles também vão ficar de fora, vai limpar o hipercentro. A história é, limpa o hipercentro. A história é essa. Começa com vocês e vai terminar com a turma que já tem licença antiga, mas que não está legal. É preposto, é gente que está lá irregular, vocês sabem como é que é. Então, essa turma também, eles foram no canto da sereia agora, mas lá na frente a borracha vai ser a mesma. É a mesma. O cacetete vai ser o mesmo, porque a polícia trabalha com cacetete e borracha, você sabe como é que é. E botinada. Então, prepara, gente. Ou é agora ou nunca. E voltando aqui à questão de ter chamado a prefeitura para poder conversar. Nós queríamos no primeiro momento na ele era conversar com a prefeitura. Nós não estamos querendo macetar, editar ou não, é conversar com a prefeitura. Não é macetar edital falando que tem que ser isso, tem que ser aquilo, não. É apontar, ajudar com a prefeitura a apontar os caminhos. Prefeitura, nós queremos que você contrate uma empresa isenta, de repente, para fazer um estudo de viabilidade econômica para falar quantas vagas cabem na cidade toda. Prefeitura, essa mesma empresa também podia levantar quantos trabalhadores tem na rua de forma oficial para a gente ter um parâmetro mínimo para poder fazer um edital. Essa era a conversa que nós queríamos, não quer nem macetar, negócio de dar ponto, disso, de aquilo, não. Não tem isso, não. Era apontar diretrizes, caminhos. Está lá no Estatuto da Cidade, incluir a significativa participação da população e das entidades, dos organismos que representam o povo no debate. a prefeitura está ferindo no mínimo três leis, a Constituição, o Estatuto da Cidade e a Lei Orgânica do Município. Não incluiu vocês no debate, na elaboração, na execução, no planejamento, no acompanhamento, não incluiu. E esse processo importante está viciado. Processo viciado tem que ser cancelado. Processo cancelado até que sente todas as partes na mesa. prefeitura, Ministério Público, trabalhadores, entidades representando, Assembleia, todos na mesa para apontar o melhor caminho para se construir o edital, para criar as diretrizes, as colunas que vão sustentar esse edital. Aí depois, dentro das regras, a prefeitura sabe como é que faz o edital. Não tem problema nenhum. Aí vocês podem esconder lá no canto e fazer o edital. Não tem problema. Mas edital no ar-condicionado, no tapete, para enfiar a goela abaixo da gente agora, nós não vamos aceitar, não. Não é isso, gente? E, ó, voltando, dia 19 de 1 de 2018, primeiro pedido da Maria Caldas. Está aqui, ó, para as câmeras que quiserem mostrar, filmar. Primeiro pedido da Maria Caldas. Nem resposta deu. Nem resposta. Um e-mailzinho. Nem resposta. E sabe quem assina isso aqui? não é só a associação dos pipoqueiros e dos sindicatos pipoqueiros, não. Assina aqui todas as atividades autorizadas pelo Código de Postura a exercerem o comércio na Rua de Belo Horizonte. Todas. Aqui tem a solidariedade da Banca de Revista, do Engraxate, da Feira Ripe, do Projeto Vida, de todos, de todas as entidades organizadas daquelas atividades autorizadas pelo Código de Postura. Mas aqui é difícil sentar para conversar, porque aqui só tem copa criada, que já foi massacrada no passado. A Prefeitura pensa assim, não, essa turma aí sentar com a gente não dá, porque aí arranca o couro da gente. Não, mas é assim que conversa mesmo. Cada um tem esses argumentos, cada um vai colocar aquilo que é melhor para a sua categoria. E aqui as categorias estavam unidas. Aí o outro ofício, gente, não satisfeito com o silêncio escandaloso da secretária Maria Caldas, nós fizemos o outro para quem? ao prefeito. Eu vou concordar com ele até o dia 3 do 4 de 2018. Até o dia 3 do 4? Não. Eu vou concordar com ele até o dia 27 do 6 de 2018. Por quê? Porque no dia 3 do 4 de 2018, nós protocolamos, no gabinete do prefeito, nós tivemos cuidado de ir ao gabinete dele, lá do prefeito Alexandre Calil, tivemos o cuidado de protocolar um pedido de uma conversa, de uma audiência com o mesmo movimento que solicitou da Maria Caldas e ela não nos atendeu. E aqui citando isso, inclusive, prefeito, tal dia entregamos um documento na regulação urbana. até hoje não fomos atendidos, nos receba. Sabe o que falou? Nada. E tem uma propaganda do governo que é assim, trabalhando para quem precisa. Nós não vamos fazer muito, nós vamos fazer um pouco, deixar as coisas funcionando bem, principalmente para quem precisa. Vocês precisam ou não? Sim. Está trabalhando para vocês? Não. Então, vamos lá. Aí, gente, não satisfeito, no dia 8 de 6 de 2018, aí agora aqui não tem desculpa, porque aqui nós somos os veículos oficiais, lei de acesso à informação, fomos lá, protocolamos, na ouvidoria do município, um pedido, falando para eles, olha, nós já fomos a Maria Caldas, nós já fomos ao prefeito, e eles não nos atenderam. E nós estamos reenterando aqui, na ouvidoria, porque aqui é o canal de reclamação, é o canal formal, é até esquisito o movimento, movimento realmente trata na política, na mesa. Nós fomos para a ouvidoria, expressando a humildade do movimento de ir à ouvidoria do município como se fosse um cidadão, como se fosse um cidadão, não que o cidadão é menor, mas aqui é um conjunto de categorias. Fomos à ouvidoria do município pedindo, explicação por que aqueles dois pedidos de conversa não foram feitos, não foram atendidos. Olha o que, eu vou ler, é pequenininho o que eles respondem. Isso foi no dia, nós protocolamos no dia 8 do 6 de 2018. 8 do 6 de 2018. Aí, quando foi no dia, quando foi no dia, vamos ver aqui a data, o e-mail chegou no dia 13 de junho de 2018, por e-mail. Senhor João Bosco Rodrigues, manifestação número 2151-59. Informamos à vossa senhoria que, de acordo com o gabinete do prefeito, as demandas de agendamento presencial com o prefeito de Belo Horizonte sempre superam o horário disponível daquele que diz que é trabalhar para quem precisa, sendo viável em atender a todos os pedidos. Demandas específicas podem ser tratadas com envio de casos concretos, como se nós não fôssemos um caso concreto. Aqui é tudo fantasia, aqui ninguém vive de comer, de beber, de ir para a rua trabalhar. Fantasia. Então, se tiver um caso concreto, pelos canais de atendimento da prefeitura, vai lá no 5-6, no BH Resolve, vão ligando, vão lá, aí vão empurrando com a barriga. Caso sua demanda não seja atendida, conforme informado, favor, entrar em contato com a subcontroladoria da ouvidoria novamente. Aí está. Aí não satisfeito, porque nós somos insistentes, porque eu sabia que lá na frente, ou lá na frente é hoje, isso aqui ia ter um valor de ouro. É ouro. Você viu ouro em pó? Que vale muito. Isso aqui é igual ouro em pó. Vale demais da conta. Porque aqui está registrado, gravado, assinado. Isso aqui tem tanta força que vocês não imaginam. A força que tem é essa manifestação que nós fizemos por escrito aqui, que o Rogério, que representa vocês, debruçou para assinar, para trabalhar, para participar. Ele que tem ido em tudo que precisa. vocês têm que valorizar demais o Rogério. O Rogério sempre que precisou de tudo, ele estava junto. Todos os documentos estão assinados por ele. Ele falou, João, mas não atende a gente. Não atende a gente. Rogério, calma. Um dia, o jogo inverte. E esse dia chegou. É hoje. Hoje inverteu, porque hoje, quem vai dar as cartas daqui para frente é o povo. Através dos seus representantes. Assembleia, Ministério Público, que é o advogado do povo, que é o poder do povo, defensoria pública, que defende o povo, eles agora é que vão tomar as rédeas desse processo juntamente conosco. Agora vamos colocar mais, vamos somar mais companheiros nessa luta. Antes era as associações, os movimentos, chegamos eu e Eli, juntamos, organizamos, criamos movimentos trabalhadores, logradouro público, Maria do Carro, Projeto Vida, todo mundo. Agora, ombra a ombra aqui como Ministério Público, defensoria pública, porque nós vamos cancelar esse edital, que seja suspender, não interessa, que vai parar o relógio, vai. Aí, como lá na ouvidoria, eles falaram que se eu não estivesse satisfeito, eu podia procurar de novo a ouvidoria, a subcontraladoria, eu fiz isso, eu sou um cara humilde, o movimento é de trabalhadores de rua, nós somos humildes, nós fomos. aí nós entramos de novo no dia 27 de 6 de 2018, menos de um mês depois, pouco menos de 30 dias, e protocolamos um novo pedido, mas bem elaborado, falando mais das leis, aí eles deram uma, parece que deu assim, um relampejo assim, de que, opa, nós estamos ferindo alguma legalidade, porque aí eles deram, eles deram um retoque na resposta deles, dando um ar certo assim, de legalidade, e disseram o seguinte, controladoria geral do município, subcontraladoria de ouvidoria, espaço de diálogo entre o cidadão e a administração pública, é, vamos ver, prezado senhor João Bosco Rodrigues, manifestação 217028, informamos vossa senhoria que de acordo com o gabinete do prefeito, a participação popular, aí eles começaram a entender que o jogo aqui é mais duro, conforme definida pela legislação, opa, começou a falar de lei, até então era só no cotovelo, é, vai, é, vai, ocorre por meios institucionais, como se a associação não fosse representação institucional, que não apenas a marcação de agenda, como se nós tivéssemos tido outras coisas, como não a marcação de agenda diretamente com o prefeito, ainda assim, a manifestação do movimento trabalhador do legador do público foi registrada, está no livro de ouro da prefeitura, nessa parte é minha, foi registrada para possível, possível, o Estatuto da Cidade fala que é obrigatório, o artigo 182 da Constituição fala que é a participação do povo e regulamentado pelo Estatuto da Cidade, é obrigatório a inclusão da população e do segmento representativo das categorias no debate, no discurso, na elaboração, na execução, no acompanhamento de projetos e programas. Então, voltando, ainda assim, a manifestação do movimento trabalhador do legador do público foi registrada para possível inclusão em grupos de discussão, como se tivesse na prefeitura aqueles tempos de orçamento participativo, de grandes grupos de discussão. Caso assim, a Secretaria de Política Urbana entenda cabível, entenda cabível, unilateral, é só da parte dela, nós não podemos achar nada, não podemos recorrer à lei, não podemos nada, se ela entender que é cabível. Caso sua demanda, aí vem de novo aquela historinha do final, caso sua demanda não tenha sido atendida, conforme informado, favor, não entrar em contato com a subcontradoria da ouvidoria, novamente, favor, participar da pesquisa de satisfação. Eu dei zero. Então, gente, isso está mostrando, isso aqui agora é ouro, está aqui, na mão do promotor, doutor Mário, cópia disso, está lá, e eu já vou despedir de vocês, dizendo que essa luta, gente, ou nós acertamos esse trem de trabalhador de rua de Belo Horizonte agora, ou vocês esquecem, esquecem e preparam o lombo, só isso. Obrigado, gente. Quero agradecer ao senhor João Bosco Rodrigues, representante do Movimento dos Trabalhadores em Logradouros Públicos, por participar dessa audiência pública, e, nesse momento, passo a palavra ao próximo convidado, o doutor Vladimir de Souza Rodrigues, defensor público do Estado de Minas Gerais. Bom dia, bom dia a todos, bom dia a todas. Gostaria de agradecer, presidente, a oportunidade de vir aqui debater esse tema extremamente relevante. Então, cumprimento a mesa na pessoa do ilustre presidente, deputado Marquinhos, aos demais colegas também. Gostaria de pedir licença para cumprimentar principalmente os trabalhadores, que é em virtude disso que nós estamos aqui trabalhando. Bom, eu gostaria de fazer uma fala bastante rápida. A questão é a seguinte, essa prefeitura, quando ela assumiu há quase quatro anos já, ela entrou em contato com a Defensoria Pública numa reunião que ocorreu lá no Ministério Público, apresentando o plano de reorganização do hipercentro. Estou falando isso porque tem ligação com o tema aqui. E, naquele momento, de maneira preliminar, o que a gente apresentou foi, um, pelas informações que nós temos, os trabalhadores, na época, se chamavam de camelô, eles não têm interesse em ir para shoppings populares, porque a experiência anterior de shopping popular foi uma experiência que não foi exitosa. Talvez, no início, teve alguma euforia, porque era novidade, eu sou de Belo Horizonte, sei bem, mas, com o passar do tempo, isso que vocês já falaram, a questão de empresários estrangeiros, enfim, acabou que os shoppings populares ficaram inviáveis para os trabalhadores. Mas eu não sou o trabalhador de rua, o que eu vou pedir, trabalhador na rua, melhor dizendo, o que eu vou pedir é que a Prefeitura abra o diálogo com essas pessoas. E a gente está aqui à disposição para poder ajudar, intermediar, enfim, prestar algum tipo de auxílio para os trabalhadores, mas que seja feito em diálogo. Naquele momento, foi prometido pela secretária Maria Caldas que tudo que a Prefeitura fosse realizar referente a essa questão de trabalho e renda seria feito através de diálogo. Lembro ainda de ter ressaltado, olha, porque vocês estão querendo mexer numa questão num momento péssimo. A gente está num boom de desemprego, pessoas passando fome, e uma política restritiva de trabalho e renda na cidade, mesmo que não seja um trabalho e renda de carteira assinada, enfim, formalizado, é uma política no mínimo sensível. Então, a gente pediu que fosse feito com diálogo. Bom, inicialmente, a Prefeitura até passou a ouvir as pessoas, eu mesmo participei de vários eventos com trabalhadores e tal. Mas, para a nossa surpresa, também, assim, viu, Estefano? Sei que você já está até cansado de ouvir isso, mas eu tenho que repetir. a Prefeitura ouviu, mas fez ouvido moco, porque, assim, não aceitou nenhuma sugestão, nenhum argumento, nada, e implantou exatamente nos termos que havia sido apresentado. Então, enfim, ouvir, não é só fazer os eventos, é fazer os eventos, ouvir de verdade, debater, implantar alguma coisa que seja apresentado. Gente, assim, por mais técnico que a gente seja, por mais conhecimento teórico que a gente tenha, não dá para você fazer uma política pública que impacta na vida de milhares de pessoas fechadas no gabinete. Isso não é democrático, isso não é um Estado democrático de direito. Hoje, na democracia, quando o governante é eleito, ele é eleito para governar, mas ouvindo a população, tendo participação social, o Estado que o rei manda tudo e tal, já passou e não deu certo. Então, no Estado democrático, que é o que o Brasil é, as pessoas têm que ser ouvidas. Pois bem, a gente fez essa reclamação que saiu a questão lá dos ambulantes, para chamar de camelô, ouvindo, mas sem fazer diferenciação alguma. Pois bem, de lá para cá, a atuação da prefeitura nessa seara, ela só piorou, porque, se antes ela ainda fazia os eventos para ouvir, hoje em dia, nem mais ser ouvidos as pessoas são. Então, vou fazer uma reclamação aqui, viu, Estefano? Porque, realmente, a prefeitura não está ouvindo as pessoas e não está ouvindo as entidades que representam as pessoas e não está ouvindo os órgãos públicos que também recebem essas demandas. Em março, em abril, a gente recebeu um pedido de solicitação de verificação da situação dos trabalhadores no shopping Uai Centro e Uai Venda Nova. Uai não, o ponto. E a gente, poxa, a Defensoria Pública foi nos locais com assistente social, a gente fez o atendimento na rua, debaixo de um sol rachando, e de terno e gravata, porque as pessoas merecem que nós vamos ali imbuídos das prerrogativas que o poder público nos dá. A gente atendeu em Venda Nova o dia inteiro, debaixo de um sol rachando, no centro da cidade, perto da praça da rodoviária, debaixo de um sol de uns 40 graus. Nós atendemos 80 trabalhadores, tivemos reclamações graves de violação de direitos, tivemos violações graves, principalmente de falta de diálogo, de não respeito às demandas, e a gente encaminhou dois e-mails para a secretária Maria Caldas que nem resposta deu. Então, lógico, ninguém é melhor do que ninguém, não é isso que estou falando, mas, se o órgão público na atuação institucional não está conseguindo acesso, eu desconfio muito que os trabalhadores tenham mais dificuldade ainda. desconfio muito mesmo. Então, até quando saí da defensoria, eu falei, eu quero encontrar a representante da prefeitura que eu queria falar isso para a Maria Caldas. Ela não está nos recebendo, não está recebendo os trabalhadores, não está recebendo nem os órgãos públicos que atendem essas pessoas. Então, eu quero reforçar essa reclamação de todo mundo aqui, que houve falta de diálogo e há falta de diálogo, sim. E, se todo mundo é uníssono e não fala a mesma coisa, eu quero crer que eu imagino que essas pessoas unidas estejam verificando o mesmo problema, a mesma situação. Então, assim, tem que ter diálogo, sim. Isso é imprescindível e é inaceitável que a política pública, por melhor que seja, e olha que eu nem acho que seja o caso, mas, por melhor que seja, ela não pode ser construída, mesmo de boa intenção, fechada no escritório com ar-condicionado. Isso não é justo com a população, não são essas as promessas que são feitas na hora da campanha. Então, o que é prometido na hora da campanha tem que ser exercitado na hora que a pessoa está lá no mandato. Isso é um mínimo de um Estado democrático de direito. Pois bem, referente aqui à questão desse edital, assim, eu estava até conversando aqui com o deputado Cristiano, assim, a maioria das questões aqui é por falta de diálogo. Aí você vê que a prefeitura está caçando sarna para se coçar. Um pouco antes de vir para cá, um dos representantes dos pipoqueiros me ligou e falou, doutor, essa é o edital, não sei o quê. Eu falei, eu já vi. Ele falou, 350 vagas, assim, não dá para nada, nem os pipoqueiros já extrapolam essa questão. Ainda falei, pô, pelo que eu li do edital, vou até confirmar lá com o pessoal da prefeitura, mas está bem claro, são 350 novas vagas, então está respeitando de quem, de alguma maneira, já está trabalhando no lugar, porque novas vagas quer dizer que as antigas, de alguma maneira, enfim, teria que ser respeitada e direito adquirido. E, assim, é tanta falta de diálogo que a reclamação principal foi essa, que eram 350 vagas para o total. Depois até gostaríamos de verificar essas questões. Mas, enfim, então, para não me delongar, o que eu gostaria de pedir encarecidamente, não sei, talvez, enfim, as pessoas imaginam que a gente fica lá na Defensoria Pública, o doutor Mário lá no Ministério Público, perdão, colocar o Ministério Público no meio do doutor Mário, mas, sim, às vezes, não sei, dá a impressão que a gente acha que estão lá, não, deixa eu ver o que eu posso chatear a prefeitura. Ah, não, acho que eu posso chatear a prefeitura nessa questão aqui. Eu te garanto que não é isso. e, no caso da Defensoria Pública ainda, porque a gente não é fiscal da lei em tese, a gente só procura os órgãos públicos quando a gente é procurado pelos trabalhadores, quando a gente é procurado pelo cidadão. Então, se a gente está ali demandando, se a gente está ali pedindo reunião, se a gente está pedindo para ser ouvido, enfim, para apresentar as questões, é porque alguém nos procurou. Em momento algum, a gente para lá no gabinete e fala, vamos lá, enfim, vamos lá chatear a prefeitura em relação a essa questão aqui. Não é essa a nossa função institucional e não é isso que é feito. Então, assim, eu queria reforçar mesmo essa questão de ter que ter diálogo e ter que ter uma linha de acesso que não está tendo. Os trabalhadores falaram aí que não estão tendo e eu te digo que a Defensoria Pública também teve a mesma dificuldade. Isso é inaceitável. Bom, no que concerne referente à questão especificamente aqui do edital, tendo em vista a inexistência de diálogo, também vou reforçar o pedido de, pelo menos, suspensão para ser feitos os diálogos que deveriam ter sido feitos previamente. Obviamente, ninguém está falando aqui de debater os termos do edital, mas dialogar com a sociedade e falar, a gente quer abrir mais vagas para X pessoas, X produtos, quais locais da cidade. Tem um estudo aqui de viabilidade que, sei lá, Venda Nova, eu sou de Venda Nova, então vou falar bem, a Venda Nova tem uma viabilidade e tal, barreiro, hipercentro. Isso aí não traz nenhuma ilegalidade, pelo contrário, é o que o João bem falou, está determinado na lei, na Constituição, nos princípios constitucionais, no Estatuto da Cidade, está mandando dialogar, tem que dialogar. Não tem como fingir que não... Não tem como. Tem que ser feita uma gestão democrática da cidade, que é o que está escrito no Estatuto da Cidade. Bom, então, referente à questão do edital, vamos reforçar esse pedido para que seja feita a suspensão e seja dialogado, seja esclarecido para as pessoas que são novas vagas, que as vagas anteriores vão ser respeitadas, o que as pessoas que já trabalham precisam fazer, qual é o procedimento para a pessoa se regularizar, o que vai ser exigido dessa pessoa, para quê? Para que as pessoas tenham tranquilidade, para que as pessoas possam dormir tranquilamente, sem ter um receio, medo, da prefeitura que a prefeitura está ali trabalhando fechada ali no gabinete para tomar o único sustento que a pessoa tem. Então, gostaria de fazer, reforçar esse pedido que foi feito e só algumas questões pontuais, referente ao edital que eu gostaria de fazer, se eu pudesse esclarecer. Bom, então, o primeiro era a situação dos trabalhadores atuais, as pessoas que já trabalham hoje. Então, gostaria de saber, que se eu esclarecesse melhor, qual é o procedimento que essas pessoas têm que seguir, qual é o procedimento administrativo, se é uma pessoa que trabalhou, se ela trabalha há muito tempo, mesmo sem ter sido regularizada em algum edital anterior, se ela vai ter o direito respeitado, como que vai ser feito esse procedimento, onde que ela tem que ir, né? Então, gostaria que isso fosse esclarecido melhor. Se eu estiver falando muito rápido, você me avisa, tá? Tá tranquilo? Então, tá. Outra questão também são de parentes que exercem a atividade, por exemplo, ah, o marido é pipoqueiro e a esposa trabalha com carrinho de milho, milho verde, por exemplo. Como é que fica a situação das pessoas que são parentes? Se uma pessoa na casa for habilitada, os demais não vão ser mais habilitados? Uma questão, assim, que é sempre bastante recorrente também nesses editais, principalmente, assim, do prefeitura, né? A questão do comprovante de endereço. Lá faz exigência que seja residente em Belo Horizonte. Bom, a gente sabe aqui que muitas das pessoas não têm comprovante de endereço fácil. Por exemplo, a pessoa mora de favor, a pessoa fez um aluguel ali só de boca. É uma questão que, no dia a dia, a gente vivencia. Então, como é que vai ser feita essa análise do comprovante de endereço? referente também às questões dessas novas regras, por exemplo, vocês estão entabulando onde as pessoas vão trabalhar. Uma parte pode atuar no hipercentro, mas a grande maioria não pode atuar no hipercentro. Essas novas regras, elas vão valer para as pessoas que hoje já estão habilitadas ou as pessoas que já estão habilitadas e trabalham há 30 anos com um carrinho de pipoca em frente à escola tal, já é amigo do diretor, já tem um esquema de onde guardar o carrinho, de ir no banheiro, de fazer refeição, já é amigo dos pais, dos alunos, ajuda ali a olhar para ver se os meninos estão matando a aula, se não estão. Isso acontece mesmo. Tinha uma barraca de revista perto da escola da minha sobrinha e o dono da barraca de revista lá dedurava todo mundo que matava a aula. Era ótimo, era o melhor supervisor da escola que tinha era ele. Ele entregava todo mundo. Então, isso é relevante, isso é uma construção amigável da cidade. Então, eram essas as questões, sem me delongar muito. Ah, tá, queria aproveitar um ensejo também, convidar a todos e a todas. A gente acertou lá na Defensoria Pública, na Rua Guajajaras, 1707, no auditório, reunir com todas as pessoas que têm o interesse de debater essa questão. Então, convido, aqui já está convidado todas as autoridades que puderem participar. Próxima segunda-feira, às 13 horas, na Defensoria Pública, Rua Guajajaras, 1707. Mas, queria convidar especialmente aos trabalhadores, as trabalhadoras que puderem ir, se não puderem ir, pelo menos pedir algum conhecido que possa ir, para a gente debater essa questão. exatamente para não ocorrer o que o João falou, assim, da Prefeitura achar que está com a razão, e a gente tende a achar que a gente sempre está com a razão, isso é uma questão humana, e passar por cima dos trabalhadores como um trator, já que acha que está com a razão. Então, gostaria de convidar a todos e a todas, gostaria de falar que a Defensoria Pública está à disposição para auxiliá-los. Você repete o dia, por gentileza e horário. No que for possível, a gente está à disposição, vai ser um prazer recebê-los. Próxima segunda-feira, porque amanhã é feriado, então, próxima segunda, às 13 horas, na Rua Guajajaras, 1707, é a sede principal da Defensoria Pública, é perto do Fórum Lafayette, e em frente àquele time de futebol que eu não falo o nome. É inominável. Então, é em frente àquele time de futebol que a gente não fala o nome, mas, enfim, vai ser um prazer receber todos. Muito obrigado. Bom dia ainda. Eu quero agradecer ao senhor Vladimir de Souza Rodrigues, defensor público do Estado de Minas Gerais, por participar dessa audiência pública. Já tivemos três inscritos aqui, no momento dos inscritos, quando forem falar, será dado um tempo de três minutos, porque são muitos inscritos, mas a gente também tem bom senso de fazer algumas aberturas, se for necessário, e agora a gente caminha para o próximo convidado, e, neste momento, passa a palavra ao doutor Mário Konishi Rigucci Jr., promotor de justiça na comarca de Belo Horizonte. Bom dia a todos e a todas, senhores trabalhadores, excelentíssimo senhor deputado Fernando Pacheco, em nome de quem eu cumprimento todos os integrantes dessa mesa. Gostaria, primeiramente, de felicitar essa iniciativa da Assembleia Legislativa, que, mais uma vez, dá mostras da sua força e da vontade em dar voz aos anseios da população. eu tive a oportunidade de ler os termos do edital e, hoje, assim que eu cheguei, gentilmente, o João Bosco me colocou a par de todas as questões que estavam afligidas os trabalhadores e eu pude perceber que a primeira delas, inclusive, que fundamentou o pedido de intervenção da Prefeitura foi a falta de diálogo dos trabalhadores com o Poder Público Municipal. E, num segundo momento, em razão disso, a possível suspensão desse edital em razão dessa falta, justamente em razão dessa falta de participação dos senhores. Muito bem. Como eu gosto, assim, não vou nem me alongar muito, mas, como eu gosto muito de praticidade nas ações e rapidez, porque o tempo urge, eu tomei a liberdade, senhor presidente, de, nesse momento, após, enquanto ouvia atentamente todos que aqui discursavam, de agendar com os representantes do movimento uma reunião na quarta-feira, dia 22, às 14h30, com a secretária Maria Caldas. Então, essa questão do diálogo, da falta de diálogo, já está, num primeiro momento, resolvida. Dia 22, agora, 14h30, estaremos presentes para levar ao Poder Público Municipal, já tinha até antecipado ao Stefano, para não ultrapassar a competência dele nesse ato, de que, no dia 22, estaremos reunidos com a secretária Maria Caldas, para tratar justamente dessa questão da falta de diálogo e dos pontos que tanto causam dúvida e aflingem os senhores. Então, o João certamente participará. Essa reunião será no gabinete dela. quarta-feira, dia 22, às 14h30. Quarta-feira, 21? Quarta-feira, Quarta-feira, 21. Às 14h30. Ok. Então, no primeiro ponto, a gente vai resolver dessa forma. Tem que ser rápido. Por quê? Porque a suspensão dos termos do edital depende necessariamente da vontade do Poder Público Municipal. ou, se ele tiver alguma ilegalidade flagrante, o Poder Judiciário poderá determinar a sua suspensão. São as duas hipóteses possíveis. Qual é a participação do Ministério Público nessa situação? É justamente acompanhar a implementação dessa política da Prefeitura e verificar se ela, de alguma forma, atenta contra a legislação federal ou a Constituição Federal. E aí, toma as medidas judiciais cabíveis. Então, senhor presidente, eu não vou, sem querer me alongar nesse tema, hoje eu instauro um procedimento administrativo justamente para acompanhar e requisitar toda a documentação necessária para que eu verifique se esse edital está cumprindo o que determina a Constituição, o que determina o nosso ordenamento jurídico. E, no segundo momento, estaremos presentes nessa reunião com a secretária, juntamente com o movimento, os dez, eu, no primeiro momento, tinha pensado naqueles dez subscritores daquele requerimento. Pode ser a parte mais diretiva, não é? De qualquer forma, ela me passou a informação que não, que vai abrir esse canal de diálogo com os senhores. Então, no primeiro momento, era isso. E gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade e esse bom trabalho que a Assembleia Legislativa vem realizando em prol dos trabalhadores. Obrigado. Cristiano. Perfeitamente. Presidente. Pois não. Só nessa fala do promotor, para a gente poder já pegar carona aqui, eu estou de acordo de ter a reunião. Eu só queria fazer um ajuste no seguinte. Eu acho que quem está devendo tem que correr, apertar o pé. Nós já procuramos várias vezes. Eu queria que você tentasse ajustar com a Maria Caldas. essa reunião antes de começar a entregar a envelope. O envelope começa a ser entregue segunda-feira. Ela tem que superar a agenda dela, que nós estamos esperando a agenda dela tem dois anos. Eu acho que ela pode adiantar dois dias. Isso aí, obviamente, a gente pode tentar, mas depende da agenda da secretária. Agora, se a Assembleia também puder dar uma força, a gente agradece. Eu gostaria muito de agradecer aos convidados pelas informações prestadas. Nós iremos, então, dar início à fala dos inscritos, para criarmos o debate e haver um ponto de convergência, e haver um ponto de convergência do que está sendo colocado pelos convidados e também pelos inscritos, para ser uma verdadeira audiência pública. E todas as manifestações deverão ser feitas utilizando o microfone, e, ao iniciar sua fala, o participante deverá informar o seu nome e a entidade que representa, quando for o caso. para efeito de gravação dessa reunião e ela ter uma perfeita noção de entendimento e ter mais força legal também. Então, eu vou começar a chamar os inscritos, e, pela ordem dos inscritos aqui, eu gostaria de dar a palavra ao David Pereira da Silva, Sorveteria, Germano. É David ou David? David mesmo, não é? David, isso. David Pereira da Silva. Bom dia a todos e todas. Bom dia mesmo, diretora. Assim, eu, ouvindo, abordei várias falas e algumas das falas muito interessantes. meu nome é David, eu faço parte do Projeto Vida e da fábrica de colégio germano. Eu sou veteria. E eu queria falar uma coisa muito interessante, que isso não é somente geração de emprego e renda, isso vai muito além. Nós temos nossas regiões metropolitanas que elas, a maioria dos vendedores vem das regiões metropolitanas, compram mercadorias no centro de BH, gera, ou seja, recurso para a administração pública hoje, atual, de Belo Horizonte. e eu gostaria de saber, mesmo que a prefeitura de BH tenha sua legislação própria, como vai ficar a situação destas pessoas que são de regiões metropolitanas e que aqui em BH são ambulantes como eu sou ambulante e vivo disso. Como é que vai ficar essa situação? Porque a renda as pessoas da região metropolitana de BH trazem para BH, que é comprar pipoca nas redes, nos locais onde vende aqui, pipoca, picolé, paçoca, bombom, de tudo. E ainda nós temos, nós vamos ainda mais além, que eu acho que o prefeito nunca deu uma voltinha nos ônibus para ver os baleiros trabalhar. Eu acho que os vereadores também, eu acho que nunca deu uma voltinha nos ônibus para ver os baleiros trabalhar. Eu acho que também ele deve ter perdido a noção dos sinais, os vendedores ambulantes que estão ali nos sinais, vendendo pipoca, água. Então, isso é muito além, é muito além. E eu quero deixar a minha reclamação a esse quesito, porque eu venho de fora, eu pago duas passagens, eu pago quase 12 reais de passagem para vir e voltar, para trabalhar aqui. Eu quero trabalhar aqui, eu gosto de trabalhar aqui. E tem outras questões que me levou a vir aqui, esse foi o meu refúgio para me ganhar o meu pão de cada dia. E eu gostaria de colocar, não só em nome da categoria, em nome de todos que estão habilitados, e os que estão para se habilitar, mas em nome também dos representantes das regiões metropolitanas, assim como fazem os convênios de saúde, não é assim? Conveniados, são vagas reservadas, muitas pessoas vêm da região metropolitana e são atendidas aqui em BH, e o dinheiro não sai da região metropolitana, assim também aos camelôres. Todos eles fazem isso. E isso que eu quero a resposta disso e a providência sobre isso também. Muito obrigado. A próxima inscrita, a senhora Kênia Ribeiro, assessora da deputada Andréa Jesus, com a palavra, terá três minutos e... assim que for iniciada a fala. Bom dia a todos, gente. Bom dia. meu nome é Kênia Ribeiro, eu estou aqui, nesse momento, representando a Andréa de Jesus, pela gabinetona, que também, Áurea Carolina, Bela Gonçalves e Cida Falabela. Lembrando, gente, que eu estou aqui hoje na assessoria devido a muita luta politicamente. e já fui camelô também há pouco tempo, foi esse ano que eu comecei como assessora, mas há anos, tem 33 anos que eu trabalho nas ruas, lembrando que o Germano, que aqui está, que hoje tem uma sorveteria, nós trabalhamos juntos anteriormente na sorveteria. Já fui picoloseira também, já fui de tudo como ambulante. Certo? Ele bem lembra, não sei se ele ainda está aqui. E aí, o que acontece? Estou, nesse momento, falando com vocês aqui, em nome da gabinetona, por quê? Porque a gabinetona, lembrando, o Rogério sabe muito bem da história, que ele esteve lá e está com a gente também na gabinetona, nessa luta em busca de melhoria para todos nós aqui como ambulantes. E a gabinetona, nesse processo todo em direito pela cidade, veio a esse tempo todo batalhando pela conquista da melhoria dos camelôs. e essa luta foi puxada pela Áurea Carolina há tempos que a nossa deputada federal, pelo PSOL, que veio puxando essa luta desde o início, quando o então prefeito pôs o caveirão nas ruas, jogando bomba na gente, batalhando aí, e a gente batalhando por dias melhores. Muitos de vocês que aqui estão sabem disso, que a prefeitura nos persegue há muitos anos, desde a época do Pimentel. E outra coisa, estou lembrando aqui vocês que nós, ambulantes, estamos nessa briga popular que a prefeitura desembolsou o segundo confirmado pela fiscalização do senhor José Mauro em audiência pública na Câmara Municipal mais de 16 milhões de reais para garantir a operação urbana simplificada. E isso é um absurdo, gente. Ao invés de arrecadar, eles investem esse montante impedindo o nosso trabalho. Vocês estão de acordo com isso? Não! Ok. E eu também não. e aí tenho certeza que Áurea, Bela, Cida e André de Jesus também não, e batalhou, tem batalhado esses tempos todos aí na melhoria para todos nós. Lembrando que essa luta não pode ficar esquecida, viu, Rogério? Não pode ficar para trás. Essa audiência está sendo pedida aqui sempre somando, um somando com o outro, é sempre importante lembrar que você esqueceu de colocar aí que elas também estiveram à frente e estão à frente junto conosco representando a Gabinetona. Certo? Eu, como tenho 33 anos de luta, não deixo isso ficar em branco, passar batido. Ok? Agradeço muito a somatória do deputado que eu não conhecia até então, o deputado Cristiano Silveira. Agradeço essa soma aí conosco é muito importante, mas eu estou conhecendo agora. E fico muito agradecida de todos estarem aqui presentes, porque essa audiência, essa mesma audiência que está sendo feita aqui, foi feita lá na Câmara da Gabinetona, lá na Câmara Municipal. É muito significante para nós essa somatória. Você tem mais um minutinho só, por favor. Ok, não, tudo bem. Tem muita coisa para a gente, nós, como camelô, a gente tem muito a dizer, três minutos é muito banal para nós, mas eu fico muito agradecida. Não, tudo bem, mas eu acho que eu tenho até quatro horas para falar e ainda é pouco, mas eu fico muito agradecida e lembrando que a Gabinetona agradece essa somatória conosco, depois você dá uma passadinha lá para falar com o André de Jesus. Ok? Muito obrigado. Passo a palavra para a próxima inscrita, a senhora Maria do Carmo de Paiva, diretora social do projeto Vida, Vida, Projeto. Projeto Vida, Vida, Projeto. Boa tarde, boa tarde à mesa, boa tarde, trabalhadores todos. Então, eu sou a irmã Maria do Carmo que iniciei o projeto Vida. Iniciei o projeto Vida e o que acontece? O projeto Vida é uma associação de apoio aos trabalhadores ambulantes. Eu acredito que isso extrapola partidos políticos, mais atuantes ou menos atuantes, extrapola religião, extrapola tudo. Ali na mesa estão vendo gente amiga, sim. Quero dizer, Stefano, da nossa parte que você e outros membros da prefeitura sempre nos receberam, com muito carinho, com muita gentileza, com muita prontidão. Mas isso não impede que a gente esteja aqui também somando nessa luta, reivindicando mais espaço e também confirmando a suspensão temporária desse chamamento. Eu acho que o caminho é esse. Nós estamos num momento democrático, graças a Deus. Aqui tem autoridades, tem trabalhadores, tem povo, tem tudo. no momento em que o Brasil está vivendo outra coisa, aqui está acontecendo um espaço democrático. A Kenia veio aqui nas minhas costas dar um recadinho, Kenia, eu não entendi muito, não, mas aí eu aproveito para falar que vocês também não nos convidaram para a audiência pública da Gabinetona. Espera lá, espera lá, espera lá. Então, o negócio é o seguinte, o que eu gostaria de dizer aqui? Agradecer imensamente a vocês, autoridades, povo organizado que está aqui, dizer que essa luta é muito bonita, é em favor da vida. A vida é o projeto de Deus, não é o projeto do Bolsonaro e nem de outras pessoas que estão confusas. A vida é... Então, quem está aqui, olha, tem esse olhar. Eu também acredito que a tentativa que a prefeitura está fazendo é positiva, sim, porque não está sendo só um viés punitivo de retirar. Agora, falta muito, temos que melhorar, concorda? Então, nesse sentido, nós estamos aqui, é para somar, é para lutar, é para que a vida aconteça a partir do nosso chão, porque é uma semente pequena que pode servir para muitos outros lugares como inspiração também. Convidar também os trabalhadores que quiserem se agregar ao projeto Vida, porque ali é um lugar de apoio que também não está só no foco do trabalho em si, contempla outras dimensões da vida que nós precisamos. Bom, então, falando isso, acho que eu recuperei a minha moral aí com você, não é, Stephanie? Mas, ao mesmo tempo, nós estamos aqui, sim, lutando, queremos, gostei muito das propostas do Dr. Vladimir e do Dr. Mário, que já vão encaminhando para algo concreto. E eu queria dizer mais duas coisas, eu queria pedir um desdobramento, aliás, dois desdobramentos nessa questão do trabalho na rua. O primeiro é a ouvidoria. Eu tenho a experiência de nós termos mandado um documento para lá e, quando eu fui buscar, aí sim houve uma resposta escrita, mas eu fiquei muito irritada, porque a resposta era gentilmente nos chamando de mentirosos. Aí não dava para aceitar. Então, quem está lá realmente tem que ter uma postura mais crítica diante do próprio órgão público. E o segundo que eu gostaria, o segundo desdobramento, que nós já conversamos algumas vezes com o Dr. Mário e com outras pessoas, é sobre a questão da fiscalização. Eu sempre questiono que, para mim, a fiscalização, de alguma maneira, é um certo cabide de emprego. Tem muita gente fiscalizando, ajudando a fiscalizar que, se não tivesse esse emprego, estaria vendendo água, pipoquinha, picolé na rua, como todos nós, como muitos de vocês. Então, aí, eu acho que isso é sério e agora se incorporou também a ação da Guarda Municipal. nós temos no Projeto Vida trabalhadores que eu conheço, que eu reconheço como irmão, que nós compartilhamos muito o dia a dia da nossa vida, porque o Projeto Vida é uma família, ou quer ser, pelo menos. E alguns deles foram ameaçados. Não corre que eu atiro pelas costas. Isso não se fala, isso não se faz. Nós não pagamos ninguém para isso. E outros que foram com revolver na cabeça. E aí, quando o trabalhador, naquele desespero, jogou fora o material que ele queria, como dizendo, é meu, você não vai levar, que é uma atitude de autodefesa, eu acho que normal numa situação tensa, também foi ameaçado. E parece que agora está entrando com um processo contra ele, depredando patrimônio público. O primeiro patrimônio público é o povo. Somos nós, a cidade é nossa. não é o trabalhador honesto da rua que causa roubos. Ao contrário, a falta de trabalho é que pode causar roubos e outras coisas. Então, nós temos que defender o direito de trabalhar na rua de maneira organizada, convocar urbanistas, arquitetos, trabalhadores, etc., etc., porque a cidade pode ser, sim, eu acredito, bonita, organizada e com gente trabalhando. Foi feito um grafite lá na passarela da Lagoinha e o grafite é bonito. Não sei se houve licitação para fazer o grafite, porque foi pago. Então, o que acontece? Puseram os desenhos de algumas pessoas lá. Eu quero ver a gente viva. Certo? Vamos regulamentar que não pode trabalhar desse lado, que esse lado é só para trazer um t. Você tem que ter um crachá, você tem que ter uma mesinha adequada, tudo isso eu concordo. Acho que a regulamentação é fundamental e ela tem que descer, sim, a detalhes, mas não adianta tirar trabalhadores de lá e colocar desenhos bonitos, sim, mas mortos. O grafite humano, a vida acontecendo, é o reino de Deus para quem tem fé, é a sociedade nova que nós queremos ajudar a construir. Obrigada a todos por esse momento, a quem está na mesa, quem está aqui e quem está na rua e nem ficou sabendo. Em nome de todos, o nosso grito pela vida, pela justiça, pela liberdade, por uma cidade mais inclusiva, que é a nossa linda BH. Passo a palavra à próxima inscrita, a Gislaine Elizabeth da Silva, pipoqueira, que faça o uso da palavra nos seus três minutos. Se precisar de um pouquinho mais, como todos estão excedendo, você também pode exceder. Primeiramente, bom dia, senhoras e senhores. meu nome é Gislaine Elizabeth da Silva, sou pipoqueira, associação, sem licença. Eu queria saber se a prefeitura olhou diretamente os pipoqueiros, as pessoas estão aqui todas reclamando, estão nas associações, as idades das pessoas. Olharam que a maior parte são pessoas já de idade, que não têm condições, mas de sair andando com os carrinhos que já têm um problema de doenças, já são umas pessoas já de todas cabisbaixas, vão ter que pagar pessoas para carregarem para eles os carrinhos para trabalhar em tal ponto X lá na Praça da Liberdade. A situação hoje não é essa. A gente tem que olhar aqui a situação. Olha aí, cabeças brancas todas aqui, fora as que não apareceram, fora as que estão aqui, que são pais de família, sem o INPS, o governo não se ajuda nem nada. Como que fica? Eu sou uma delas. Tive um câncer de mama, tenho um nódulo no pulmão e tenho um enfisema pulmonar. Como que eu vou sair correndo se eu perder? Vou trabalhar lá em cima naquele ponto. Como que eu vou sair andando? Eu vou ficar cansada? Eu vou ficar caída? Eu não tenho o INPS? O governo não me dá porque eu trabalhei? ele não me dá porque o senhor Lula, na época, tirou todo mundo trabalhado, hoje está difícil até para você aposentar ou descansar. Como que fica a situação nossa? Ninguém olha isso, só olha que, ah, vamos dar licença, mas não olha as idades, pô, fulano é x, é x, é x, ele já trabalha ali, ele já tem um conhecimento, ele já tem todo mundo ali. Vamos fazer uma pesquisa de cada situação, de cada um que está ali. Chega nas lojas e manda um fiscal desse que está andando à toa fazer uma pesquisa de cada um para ver como é que fica. Porque ele vai saber como que cada trabalhador trabalha ali. Você não vê ninguém que está ali trabalhando, se está mal elemento, não, você vê trabalhadores, ajuda a loja, ajuda um outro lugar, ou o lojista chega, olha para mim se tem um ladrão aí, vigia isso, vocês querem tirar da rua, a força, o perna está limpinha, está igual o doutor, você só passa, só vê gente trombando em gente, mas camelô, zero, quer dizer, o meio está limpo, o fundo está todo sujo, olha lá para trás, jogou a maior par de ambulante, tudo lá para os fundos da rua, para quê? Onde que não tem comprador, onde que não tem nada, vai fazer a mesma coisa com os pipoqueiros e com os outros mais, esse é o nosso país, você não tem condições, você não estuda, você não se eleva mais, não tem conhecimento dos seus direitos, porque está pisando no direito de cada um aqui, se você for olhar, nós temos mais de mil e tantos direitos e não sabemos saber quais são eles, eu estou descobrindo o meu, a partir do momento que eu entrei dentro da faculdade para estudar, por isso que eu estou sabendo os meus, e eu estou vendo aqui que está todo mundo pisando e até agora não vi um falar na idade nem nada, de cada um, tá, esse é o meu desabafo, muito obrigado. Passo a palavra ao próximo inscrito, Edival José Roberto. Cumprimento a mesa, diretora, todos os constituentes, meu nome é Edival José Roberto, como todos aqui presentes. Não serei extenso pelo qual o senhor presidente nos dá três minutos, mas o meu raciocínio está mais ou menos de acordo com o que foi exposto e eu acho que devemos primar para exatamente uma outra licitação que realmente venha atender o anseio e a necessidade de todos que aqui se façam presente e mesmo os que não estão, porque essa licitação realmente não depõe com a necessidade do trabalhador ambulante. portanto, não serei extenso e se vossa senhoria, nosso deputado, me permitir, estou com um ofício para entregar em mãos, se ele me permitir, passarei em mãos, após. E mais, tenho que agradecer e pedir a todos que nas próximas reuniões estejam mais em dobro e seremos vencedores, porque, como evangelho, Deus está conosco com toda essa casa. Passo a palavra ao próximo inscrito, Rômulo Ribeiro de Oliveira, Pipoqueiro. Em primeiro lugar, eu queria agradecer ao presidente da mesa, o deputado Fernando Pacheco e agradecer ao deputado Cristiano Silveira que está nos apoiando nessa luta. Parabéns pelo trabalho, deputado. e parabéns para o nosso amigo João da Locadora. Eu quero deixar bem claro aqui, para quem não sabe ainda, se não fosse esse homem aqui, chamado João da Locadora, o próprio Calil falou na primeira entrevista dele como prefeito para Itatiaia. Só lembra, Sr. João, quando o Sr. Calil falou que, se os pipoqueiros não tivessem mudado a cáusula de ambulante para a atração humana, que não teria nenhum pipoqueiro na rua hoje? Você lembra disso? Eu me lembro como se fosse hoje. A primeira entrevista que o Sr. Calil deu na Itatiaia, que, se os pipoqueiros não tivessem resolvido os problemas deles, não teria nenhum hoje na rua. E, a partir do momento que ele foi conhecendo a categoria, a cidade, ele foi entendendo que não é da forma que ele pensa. Tanto que, tem mais do que 24 anos que não existe uma licitação. e eu parabenizo o Calil por estar falando de licitação e por estar fazendo a licitação, que ele está sendo um homem para isso, que os prefeitos anteriores não tiveram coragem de fazer o que ele está fazendo. Ao mesmo tempo que eu reclamo dele, ao mesmo tempo eu parabenizo isso, porque a última licitação foi em 1984, eu nem tinha nascido ainda. Agora, o que o João está fazendo é defendendo essa classe pobre nossa aqui e ajudando a nós também e refletindo também a necessidade de 700 pipoqueiros que existem na cidade, que é o trabalho que o João fez junto com nós e acompanhando todos os pipoqueiros na rua e o trabalho bonito também do Projeto Vida atendendo os picolézeiros, os camelôs que trabalham na rua também, que é uma classe que precisa ser escutada também, que é os vendedores de cerveja, os camelôs, que não são vagabundos, são trabalhadores, não são marginais, que deveria enquadrar no processo também de licitação também, porque no carnaval todo mundo precisa dos ambulantes. Aí é bonito, ninguém fala isso, né? Aí depois, ah, vou fazer licitação e cadê os caras que a prefeitura precisa deles? Então, vou usar ele de bondo expiratório só na época do carnaval então tem coisa que a pessoa tem que deixar de falar e falar o que é concreto, o que é concreto é isso, hoje são 700 pipoqueiros, tanto que tem um vereador na Câmara chamado Juliano Lopes que fala bem claro nas publicações dele que são 700 pipoqueiros, que ele conversa muito com a doutora secretária Mariana Cláudias sobre esse problema. Tudo bem, parabéns o doutor que está representando a Maria Cláudias que disponibilizou de nos ajudar. Parabéns também por fazer a acerção das pessoas que perderam a sua licença por um motivo ou outro que vão ter esse direito de conseguir de novo. É um ótimo, um trabalho muito bonito também, parabéns isso também, mas que fique bem claro que hoje são 700 pipoqueiros no mínimo que nós precisamos. o problema é esse e quero parabenizar o promotor também, o Mário, pela acessibilidade de vir cá e escutar o nosso trabalho e Deus abençoe a sua vida. No mais, é isso, gente, pipoqueiros são no mínimo 700, tirando que vão participar 10 mil ou 15 mil pipoqueiros, pessoas que nunca fez uma pipoca na vida, que nem a minha amiga acabou de falar aqui agora, a fiscalização está aí para tomar a mercadoria do camelô para fazer isso e aquilo. Por que não fiscalize as pessoas que estão ali na Queeponto há mais de 30 anos? Faça essa investigação, tem pessoas que têm história, não é só o trabalho de pipoca, não, tem história no meio daquilo ali, tem pessoas que vivem daquilo ali, é por amor também, talvez não precisa, mas está ali pela história da vida dele, tem gerações de gerações passando por cima daquilo ali, entendeu? No mais, é só isso. Muito obrigado, doutor Cristiano Pachim. Passo a palavra ao próximo inscrito, o senhor Sérgio de Souza Duarte, projeto Cidade Viva. Bom dia para todos. Aqui, eu sou de 69, já estou no meu 50, 40 anos de ruas, já fui chamado de camelô, de toreiro, de clandestino, nem sei mais quem eu sou. A verdade é essa. Mas eu criei meus filhos todos, estou criando, já tenho quatro netos, então é isso aí. O que a gente acontece? O que acontece? Eu já venho tomando borrachada há 40 anos. A prefeitura toda me conhece. As minhas fotos devem ter um álbum lá na prefeitura. Todo mundo já sabe quem eu sou. Então, o que acontece? A falta de oportunidade, a falta de pegar as pessoas, criar renda dentro da cidade, que era o objetivo é esse, é criar renda, é tirar as pessoas da informalidade. Eu participei de todos os pedidos que eles fizeram e da licitação. Sabe o que eles fizeram para mim? Falaram que a prefeitura não dá nada para ninguém, que a prefeitura não mexe com o clandestino. eu tenho seis mil, eu tenho três mil de multa. A primeira multa, eles pegaram o meu pau velho lá, tiraram a placa lá e chegaram, a multa já chegou lá na minha casa. A última vez foi aqui, na Praça da Assembleia, eu trabalho com coco, sou conhecido com os pessoal, várias pessoas, sou conhecido, é pessoal de fora do Brasil, os pessoal vêm aqui na praça, nós recepcionamos as pessoas. Então, o projeto Cidade e Vida, vida, é porque o povo que está aqui é que dá vida na cidade. Porque, sem eles, sem eles, a cidade ficava morta. Nós é que damos informação, várias, várias pessoas, várias pessoas chegam até nós, não chegam em uma polícia, não chegam, eles pedem informação a quem? aquele que está ali dentro da cidade, aquele que estamos ali, trabalhando ali. Entendeu? Então, gente, o que eu gostaria que fizesse a prefeitura, o Calil, sim, ele teve a coragem de mexer lá, no edital lá. Porque eles não deram licitação para ninguém. Mas, será que eles vão pegar os verdadeiros vendedores ambulantes que estão ali na rua, os verdadeiros pessoal que trabalham, que sofrem ali, ou eles vão ser desclassificados? Vai resolver algum problema? Porque eu vou falar com você a verdade. Pode prender minhas coisas todas. Eu não posso ter nada na mão. Cato latinha, vou lá e busco uma garrafa de água e vendo. Estou na rua de novo. Eu não vou sair da rua. E aí? Então, esse pessoal aí, esse menino, esse que é o presidente dos camelôs, conhecê-los há mil anos, mas sempre fui discriminado. Eu nunca ganhei licença. A minha mãe, com 83 anos, que era pipoqueira. A minha mãe. Ó, pipoqueira que Belasópolis eram 100. Eram. Eram 100 licenciados. A maioria faleceram. Quem está aqui, quem está aqui nas pipoca aqui, é o quê? É filhos, é netos. Entendeu? Não tem pipoqueiro que ele licenciar. Se tiver um pipoqueiro licenciado, suponso. Se tiver uns 40. Todos eles aí, todos os carrinhos aqui, todo mundo aí aluga os carrinhos para trabalhar, para tirar, tentar o sustento da vida. Não tem jeito. Entendeu? Vou contar um lance para vocês. na Câmara Municipal, eles falaram que ia acabar com o vendedor ambulante. Olha para você ver. Eu fiquei indignado com isso. Eu falei, como ter que acabar com o vendedor ambulante? Eles falaram assim, vou acabar com os clandestinos em volta do Mineirão. Olha para você ver. Aí eu perguntei, aqueles clandestinos, o secretário falando, eu perguntei ao secretário, aqueles clandestinos são pais de família. A maioria deles mora em aglomerados. Quando a fiscalização saqueia, pega aquela mercadoria daquela pessoa, o pai de família chega até em casa. o filho sai do beco e olha pelo filho, o filho pedido pelo pão. E aí? O que é que o filho... O que é que o pai fala pelo filho? Sabe o que o pai fala pelo filho? Que ele foi saqueado, roubado. Mas, mesmo assim, aquele filho não vai se revoltar pelo pai. Simplesmente, ele vai andar pelos becos, olhar para um lado e para o outro. O que é que ele vai encontrar? Qual vai ser a facilidade dele? Ele vai ver o quê? Olha para um lado e vai ver droga. Olha para o outro e vai ver revólver. Tênis de marca, cordão de ouro. Ele vai se humilhar, pegar uma pipoca, pegar uma água e sair vendendo para a rua fora? Ele vai fazer isso? Ele não vai fazer isso, porque o pai dele já é discriminado. E aí? Qual o poder público que pode olhar essa situação? Então, gente, a pessoa tem que olhar o quê? Fazer estrutura, ajudar as pessoas, dar facilidade para as pessoas trabalharem. O Brasil não é pobre, o Brasil é corrupto, até nisso. Não deixa a própria pessoa trabalhar. Quando a pessoa quer trabalhar, eles são saqueados, eles são maltratados. não é? Então, gente, vamos unir força, vamos juntar, não vamos dar mole para o povo, porque mais tarde a gente não vai poder nem... o que nós vamos fazer? Nós vamos morar na rua, vai ser morador de rua, porque nós já estamos no degrau, no degrau, ou para ser marginalizado, para ser bandido, ou virar um morador de rua, porque a pessoa não vai ter condições de pagar seu aluguel, não vai ter condições de pagar sua água, não vai ter condições de pagar sua luz, não vai ter condições de pagar seu remédio, vai depender da prefeitura? Para quê? Dar ração para o povo? Um dia, eles falaram para mim assim, olha aqui, só um minutinho, eu estive no Coisas, a Maria Ascalda falou assim, nós vamos acabar com isso, nós vamos acabar com os moradores de rua, nós vamos colocar o morador de rua dentro de um prédio. Falei assim, nunca vi pardal em gaiola? Nunca vi pardal para o morador de rua colocar dentro de um... Está aí a situação, você vai olhar para a cidade toda, tem morador de rua para tudo quanto é lado, prefeito nenhum vai dar condições disso, por quê? Estão em crise, tudo é crise, não tem dinheiro e tal, não sei o quê. Gente, quer tirar a pobreza? a pobreza da cidade? Coloquem todo mundo para trabalhar. Ninguém quer ficar parado. Nós não reclamamos de crise. Crise nós já passamos desde a hora que nós estamos na rua. Então, nós não queremos crise, nós queremos é direito de trabalho, é todo mundo aqui, e tendo trabalho, não tem pobreza. é isso que eu quero falar para vocês. Obrigado, Sérgio. Sua contribuição foi muito importante. Parabéns pela sua fala. Eu passo a palavra agora à próxima inscrita, Renata Soares, pipoqueira. Boa tarde. Eu sou Renata Soares, eu estou vindo pela associação, pelos pipoqueiros. Eu queria falar hoje, mais ou menos o que o Sérgio estava falando, mas eu queria falar da licitação. A licitação, para nós, era um sonho. Um sonho para todo mundo que está aqui. Um sonho que a gente achava que isso aí que o Sérgio fala de borrachada, de ser apreendido, suas mercadorias, suas coisas como marginalizado. Meu carrinho de pipoca já foi preso. quando eu vi, eu chorava tanto, eu fui rodeada de, em média, uns seis homens ou mais, não lembro bem, e polícia, gente. Eu estava ali trabalhando. Vocês têm noção? A prefeitura tem noção disso? A marginalização que é de um trabalhador? eu era uma sozinha, sozinha, eu e meu marido, lembra, Geraldo? E a prefeitura chegou me marginalizando com polícia, acho que tinha uns dez policiais, mais uns seis homens, sei lá quantos, e eu não tinha cabeça para levantar, eu não conseguia levantar a cabeça, eu só chorava. Meu marido falou, eu vou correr, vamos correr, vamos sair daqui. Falei, não vou porque eu não sou bandido. Eu não sou bandido, eu sempre fui na rua para trabalhar. A prova está aí. Eu tenho o meu, meu marido, meu pai, uma geração, eu, outra geração, e a minha filha, outra geração que está aí na rua. Não só eu, como várias famílias estão aqui, como eu, várias gerações aqui. Não tem, gente? Tem muitas gerações aqui. Tem gente aqui, pipoqueiro, não é porque a gente não estuda e nós somos todos ignorantes, não. Bem explicado para a prefeitura. Que nós não queremos estudar, nós não queremos ir à escola para os filhos. Você quer ficar na rua, não é. Tem aí filho de pipoqueiro que continua sendo pipoqueiro, psicólogo. Nós temos advogados, advogados, nós temos vários formados aí da nossa classe também, mas continua como pipoqueiro. Porque uma pessoa que trabalha na rua, vocês que estão aí podem não entender, mas uma pessoa que trabalha na rua, eu não sei o que acontece, gente, mas fica no sangue da pessoa, fica a garra que eu tenho, que muitos têm aqui, fica. Igual o Sérgio falou, ele pode ser apreendido quantas vezes for, ele vai ficar quebrado, mas de uma forma ou de outra ele vai voltar. E assim nós somos, assim eu quero falar para a prefeitura, que não importa o que você faça com a gente, nós não vamos sair da rua, não. Vocês já pensaram o que vocês vão fazer com a gente? Qual vai ser as medidas que vocês vão tomar com a gente? O João da Locadora cita aí que a borrachada que é porrada na gente, mas ninguém está lembrando o spray de pimenta. Tem o spray de pimenta dos infernos, meu filho, que não fica ninguém no local. Ele espanta até as famílias que não têm nada a ver com isso. As crianças, a polícia ainda está usando de abuso de poder, que quando eles jogam o spray de pimenta, ninguém fica. Abuso de poder, porque não é só na porretada, mas não, porque eles não dão conta, porque é muito trabalhador, eles vão no spray de pimenta, na covardia. Está sendo uma covardia na rua. Em segundo lugar, eu queria perguntar para a prefeitura se eles têm uma noção, quando eles soltaram 350 vagas, se eles já têm uma noção de quantos inscritos seriam quando eles liberam 350 vagas, com quantas pessoas desempregadas, se eles têm noção de quantas pessoas que iam fazer essa inscrição e que a gente seria uma menoria. economia. Nós, nós somos da classe, nós já somos trabalhadores da classe e nós vamos ter que concorrer com todas essas pessoas que nunca torrou uma pipoca na vida, que nunca pegou uma caixa de bebida na vida, igual quando é feito no carnaval também. Muita gente ali está trabalhando, sempre trabalhou, mas muita gente entra também sem nunca ter trabalhado. Isso tudo tem que ser avaliado, gente, tem que ser avaliado. Para complementar isso aí, o Alexandre Calil prometeu para a gente aqui, por favor, se vocês quiserem até filmar, isso aqui foi prometido uma regularização à situação dos trabalhadores do comércio popular. Eu quero saber como é que vai ficar. se vai ser regularização ou se vai ser uma licitação e deixar todo mundo a Deus dará. Quem foi contemplado bem, quem não for, continua tomando borrachada no lombo, gente. Essa parte, aí tem uma parte aqui que não é minha, eu não entendi bem, mas eu acho que eles querem saber como é que vai ficar o hipercentro quando sair isso aí. Foi licitado, teve uma, alguns foram contemplados que acertaram na loteria, aí, foi uma loteria, gente, imagina. Aí teve a loteria, uns foram contemplados, eu acredito que de pipoqueiro aí, se sair uns 10 aí, ele pode ficar feliz, esse pipoqueiro vai fazer festa, 10 foram contemplados. Aí, o que vai ser do hipercentro? Então, aí eu peço a prefeitura para falar para a gente, porque fica falando um fala, outro fala, outro fala, e eu queria também, concluindo aí, finalizando, eu nem sei se eu consegui falar tudo, porque é muita coisa para falar, gente, muita coisa. E eu queria parabenizar o João da Locadora, agradecer o João da Locadora e queria pedir encarecer o deputado, por favor, muito obrigado, o Rogério por estar representando a gente, toda a mesa, vocês também, e o Ministério Público para ter, por caridade de nós, da nossa classe, dos trabalhadores de rua, para ter por caridade e olhar para a gente com carinho sobre isso, porque depois, João da Locadora, é porrada no lombo. Passo a palavra à próxima inscrita, a senhora Ana Paula Lima, pipoqueira. Boa tarde a todos. Eu tenho 34 anos e desde que eu me conheço como gente, eu estou em um carrinho de pipoca com o meu pai. Meu pai faleceu em 2003, na época, o código de postura não permitia o preposto assumir a licença. Então, nós trabalhamos com muita dificuldade, com muita porrada no lombo fiscal tomando carrinho de pipoca. Então, a primeira pergunta que eu gostaria de saber é se essas pessoas que, igual meu pai faleceu, se o preposto teria o direito de pegar essa licença, porque ele falou que quem era antigo vai poder pegar a licença novamente. E outra coisa que eu gostaria de saber, que muitos pipoqueiros aqui acreditavam que com o microempreendedor ele poderia trabalhar na rua. e todo mundo foi lá e tirou o microempreendedor, começou a pagar o INSS para poder ficar direitinho com o governo, para dar dinheiro para o governo, com o microempreendedor. Mas, o que será feito com o microempreendedor, com os pipoqueiros que tiraram o microempreendedor para trabalhar na rua? Porque eu mesmo tenho um caso na minha família, o meu tio tem um microempreendedor, ele pensou que poderia estar trabalhando na rua com o microempreendedor, mas ele foi pego, pegaram o carrinho dele, tiraram a renda dele, a renda da família dele. E como que será? Vai dar somente essas licenças novas e quem tem um microempreendedor pode rasgar, jogar no lixo, porque não vai valer mais de nada. E agora? Porque nós pagamos o nosso INSS através do microempreendedor. E aí, como vai ser? Como vai ser o nosso futuro amanhã se eles tirarem o trabalho de cada pipoqueiro aqui? Porque eu sou pipoqueira, eu não tenho licença, minha mãe não conseguiu renovar a licença dela quando meu pai faleceu, nós então trabalhamos ilegalmente, mas é desse trabalho que nós tiramos o nosso sustento, o sustento da nossa família. E aí, como vai ser? Milhões de pipoqueiros na rua, sem trabalho, sem nada, porque quem trabalha hoje de pipoca, eu tenho 34 anos, eu trabalho como pipoqueira, eu não sei fazer outra coisa, além de atender o público, de conversar, de dialogar. Muitos aqui também, vai conseguir um emprego fichado? Não vai. A pipoca é o nosso trabalho, é por ela que nós lutamos, e é isso que nós queremos fazer. e nós não queremos que dê continuidade a esse processo, nós queremos lutar porque todos têm direito de trabalhar e todos nós queremos continuar trabalhando com a nossa pipoca ou com o nosso empreendimento de tração humano, nós queremos continuar, não vamos sair da rua. Dando sequência, eu passo a palavra para o próximo inscrito, o senhor Adhemar Guimarães. Boa tarde a todos. Eu tenho só um projeto, eu sou empreendedor e trabalho na rua há mais ou menos uns 18 anos e eu tenho o carrinho de cachorro quente. E esse é um projeto desenvolvido sobre um carrinho de pipoca, que eu vi o carrinho de pipoca na rua e o vendedor de água ganhei o dinheiro. Fui lá, projetei e tem esse carrinho já há 10 anos num ponto. Vou atrás de todo que for de licença que tem. Ah, vai dar tal, vou lá, nada. E aí, hoje, esse projeto meu tornou um microempreendedor com emprego. Hoje, eu dou emprego a... Vou continuar dar emprego a 13 pessoas tiradas da rua e estou passando por uma preocupação muito grande de... de não ter essa licença para continuar trabalhando com o carrinho e minhas atividades que eu estou exercendo, eu não tenho condições de manter, porque o dinheiro do investimento que eu estou fazendo é tirado do carrinho para estar mantendo. Porque o... com essa situação que não tem... o comércio está muito fraco, o meu investimento não tem retorno. hoje, eu corro o risco de perder meu investimento todo. Aí, no carrinho, eu empregava duas pessoas, mandei embora, ficou eu. Eu estou dando... Tem três pessoas no salão que eu tenho, corro o risco de eu não... ter dinheiro do carrinho para manter o aluguel, o investimento que estou fazendo e não continuar meu projeto e eu também ficar sem nada. Aí, é a situação que todo mundo fala, o que vai fazer comigo? Já sou um senhor de 56 anos. Entendeu? Aí, eu quero mostrar para vocês, se permite, é um projeto excelente, carrinho, é um kit que custa mais ou menos sete mil reais hoje. Entendeu? Com chapa, com mais a caixinha de água e tal, banquinho pessoal sentar ali. É uma coisa bonita, é um carrinho bem projetado, todo no inox, no vidro, a parte de trabalho dele ali é toda fechada e tal, só a parte do atendente que fica aberto, mas é interno para ele. E isso é uma coisa que podia ficar no hipercentro, em todas as esquinas, um projeto que a prefeitura pode ver que eu quero mostrar para vocês. E isso embeleza a cidade. Entendeu? A rua nossa são desprovida de atenção. O pessoal chega hoje, eu trabalho à noite, chega uma pessoa estranha aqui, na cidade, não tem aonde lanchar. Vai aonde nos carrinhos de lanche, procurando. O pipoqueiro vai embora. e outra, e seria, hoje eu não consegui ir mais por causa da situação que não consegue trabalhar. Quantas vezes eu tinha que correr da rua, tira tudo, freguei lá, já pagou, pego tudo e vai embora correndo por causa de o fiscal estar vindo. Aí eu tenho esse carrinho, sempre eu dei um carrinho daquilo, de sete mil reais, eu não vou ter dinheiro para fazer outro, ainda vai ter uma murta lá de dois, três mil reais em cima. E a gente, somos brasileiros, não temos direito de estar nesse Brasil. A gente, acaba, nem tem orgulho de trabalhar nessa situação que tomam hoje, entendeu? Eu precisava de ter certeza que vai ter lá a situação que está falando aí, sorteio. Pronto, eu já estou lá dez anos, eu sorteio, fiquei de fora, amanhã não trabalha. é uma situação muito difícil, precisa de ser bem, precisa de ser olhar para isso, para essas pessoas que estão lá realmente trabalhando há quantos anos. Isso é uma coisa que a prefeitura precisa de ver, entendeu? Eu já gostei desse projeto várias vezes, aquela vez do shopping, mandaram para o shopping, não, não vou para o shopping, como é que eu vou para o shopping? Com um carrinho desse no shopping, não tem, aí disseram, não, também não tem, esse shopping aqui, não tem vaga para isso, estou aguardando até hoje, não vem nada, entendeu? Isso eu queria saber o que vai fazer com a gente, se vai cadastrar, vai lá saber a situação, como é que está ali e tal. Isso eu queria saber, para ter uma noção do que eu vou fazer dessa situação, entendeu? A prefeitura, a gente toda vez que vem a fiscalização, independente ou não, tem que sair correndo, não tem mais, acaba atrapalhando o psicológico da gente, machuca muito o ego, eu já tomei muito prejuízo, mas muito prejuízo mesmo, que nem estava falando aqui, a menina falou de polícia, prendeu um carrinho meu que tinha mais de 20 polícias, tudo de escopeta, mais de 20 fiscais, tinha uns 4, 5 caminhões, umas 20 combis, e tratou como bandido, chegou metendo o pé na caixa que estava lá, catou tudo, eu não tinha nem, nem jeito de responder nada, entendeu? Não tinha jeito de responder nada, quando já foi, já foi levando tudo, já carregou tudo, eu fiquei doente uma semana, realmente fiquei doente uma semana, tive que voltar, recuperar de novo, e voltar para a rua, que não tem outra saída. Hoje, eu quero mostrar para os meninos novos, é um projeto, se tiver respaldo, respeito com a gente, serve para ajudar a cidade, serve para resolver, ajudar, ficar bonito, o turista vem ali comigo, tira foto, várias fotos, já levou para todos os Estados Unidos, eu estou dentro da época da Copa, esse projeto foi, foi disser que, o tração humano ia ser aceito, eu fiz lá um carrinho bonito, arrumadinho, e estou passando essa dificuldade, era para estar bem melhor a situação hoje, entendeu? porque a gente trabalha, não só para comer, não só para comer, mas precisa de adquirir recursos, se tem sonho de montar um negócio promissor, monta, que é o meu caso, entendeu? Hoje, eu vou dar três empregos, é louvável, é louvável isso, entendeu? Eu tenho três pessoas trabalhando no meu salão lá agora, adquirei com o maior esforço do mundo, trabalhando 24 horas por dia, que eu chegava, uma encena na rua, e começar de novo, beleza, me conhece já, uma cara, hoje, eu não sei o meu projeto, porque a gente sempre falava para você, eu tenho um projeto, eu quero desenvolver, mas é muito difícil, é muito complicado, não tem condições de uma pessoa, empreendedor, o empreendedor mesmo que quer empreender, não consegue empreender, é muito difícil, é uma situação gritante, precisa parar com isso, urgente, porque é a pessoa que vai dar emprego a outra pessoa, o projeto dele é barrado, o sonho dele acaba, não ajuda ninguém, e nem se ajuda a si próprio, hoje, comigo, eu estou trabalhando, eu chego a trabalhar 20 horas por dia, eu vou para o salão, é, 8 horas, fico lá até 8 da noite, pego o carrinho de lanche, fico até madrugada na rua, levo para casa, desarrumo aquilo, vou dormir 2 horas da manhã, no outro dia, 8 horas de novo, todos os dias assim, entendeu? Eu queria agradecer muito a você que está ouvindo, e eu quero partir agora, eu estou fora de associação, eu sou individual, e quero participar de alguma associação que me queira. Obrigado. Passo a palavra ao próximo inscrito, o senhor Michel Suberbe. Boa tarde a todos, meu nome é Michel, Michel Suberbe, sou da associação de polqueiros, primeiramente agradecer ao Rogério, nosso presidente, que está sempre lutando por nós aí, ao João também, sobre todos os nossos trabalhadores aqui, queremos só o básico, é o quê? Ser reconhecido, é ter o nosso, ser regulamentado, tem 13 mil vagas, 900 vagas, ótimo, mas reconhece, as pessoas que estão aqui na rua, só isso, associação de polqueiros, nós polqueiros, não é difícil, você regulamentar, um polqueiro hoje na rua não, você vai ver na esquina ali um polqueiro, manda fiscal lá, manda vigilância, manda tudo, regulamenta ele, pronto, não precisa ter tanto alvaraço não, entendeu? Vamos regulamentar o cara, surgiram nossas vagas, abram a licitação, agora, é muito fácil, abrir uma licitação para milhares de pessoas, vai concorrer com a gente milhares de pessoas, e vamos perder nosso espaço na rua, estou há 10 anos na rua, Lorraine há 20 anos na rua, Rogério há anos na rua, vai chegar uma pessoa que, com certeza, muitas pessoas, maioria da associação de polqueiros, não vai conseguir essa vaga, que vai ter milhares de inscritos, uma pessoa que nunca torrou pipoca na vida, vai chegar, vai bater no meu ombro e vai falar, olha, vou trabalhar aqui hoje, que eu tenho a minha licença, e, infelizmente, sua vaga vai ser minha, é o que vai acontecer com milhares de pessoas, com centenas de pessoas, centenas de polqueiros, reveja bem isso, não tem necessidade disso não, vai colocar uma pessoa que está há anos, há anos, 30 anos na rua, em casa, vai tirar emprego dessa pessoa, nós vamos lutar por isso, isso não vai acontecer não, estou finalizando aqui, e agradecendo a oportunidade de estar falando aqui, Boa tarde a todos. Agora eu passo a palavra para o último inscrito, o senhor Cláudio José, também pipoqueiro, e depois nós passaremos a palavra para os convidados, fazerem alguma manifestação a respeito do que os inscritos comentaram, e depois teremos as considerações finais dos convidados, e do deputado autor da audiência pública, deputado Cristiano Silveira. Com a palavra, então, o Cláudio José, senhor Cláudio José, por favor. Boa tarde. Primeiramente, agradeço a Deus, por esse momento, porque eu sempre falo nas reuniões, que quando nós temos uma reunião, nessa grandeza, nós devemos, primeiramente, a reverência a Deus. Obrigado, senhor. Eu sou pipoqueiro, uma família de pipoqueiro. Eu fui criado na pipoca. Eu conheço a história num todo. Minha avó trabalhava em Mineirão, Portão 3, na geral, e ela me levava num balaio e colocava debaixo do carrinho. Então, não prolongando muito, o sofrimento dessa classe, eu conheço num todo. e quando essa licitação que hoje está, eu fiz parte do sindicato na época, e quando abriram o microempreendedorismo, microempreendedorismo, eu vi ali que tinha uma torneira aberta que estava crescendo de uma forma monstruosa, e eu vi a necessidade de... Eu vi a necessidade... Eu vi a necessidade, naquele momento, de estar reunindo o pessoal e fiz um cadastramento de todos os pipoqueiros que trabalham... Irmãozinho, por favor. Eu pediria o silêncio, por favor, para que o inscrito possa falar, por favor. Eu fiz um cadastro das pessoas que trabalhavam na rua. Eu conheço as pessoas que são pipoqueiros, cada um pelo nome. Conheço pelo nome. E aí eu fiz um cadastro, as pessoas compareceram e fizeram a listagem para que nós levássemos em conhecimento da prefeitura que haveria uma necessidade de estar fazendo uma licitação pública. Porque, na verdade, essas pessoas que ali estão... Eu vi e enxerguei dessa forma pelo seguinte. Se eu abro uma licitação pública, a prefeitura não tem conhecimento de quem é pipoqueiro. E as pessoas, na ansiedade de estar buscando uma licitação pública, elas poderiam perder aquele espaço no qual eles vivem e sustentam a família. E, então, assim foi feito. Na época, foi da gestão da dona Regina. Na época, o nosso presidente era o senhor Geniro. E levamos esse documento à prefeitura para que fizesse uma licitação. E, hoje, está aí. Um avanço, às vezes, pode ser para o ouro bem ou pode ser para o mal. Porque corre o risco dessas pessoas que são pipoqueiros não exercer a função. E eu ficaria triste de não ver essas mesmas pessoas que aqui estão, que são pipoqueiros, muitos não são e migraram de outra profissão. Então, foi nessa visão que eu tive na época e pedi que fosse feita essa documentação e levasse conhecimento à prefeitura. A prefeitura tem esse documento e a prefeitura sabe quem são os pipoqueiros. Realmente, tudo o que foi falado aqui, eu já vivi isso na pele. As agressões, a forma que nós éramos tratados como os marginais, pessoas despreparadas de estar assumindo uma função no qual ela não teve nenhum preparo, tanto profissional como emocional, para tratar com pessoas. Mas, graças a Deus, hoje eu vejo uma visão, hoje eu vejo aqui um promotor público, um defensor público, o nosso vereador, João da Locadora, o nosso representante da prefeitura. Parabéns a todos, porque isso é uma democracia e é isso que nós precisamos mudar o nosso país. É simplesmente uma semente que pode nascer aqui e pode expandir para outros setores, porque eu vejo nossa cidade hoje ela se deteriorando, muito triste com isso. As pessoas hoje, você passa, não adianta você mais fechar os olhos, está muito triste a nossa cidade. Pessoas morando debaixo das calçadas, é muito fácil você passar no seu carro, seu ar-condicionado e virar as costas para a situação hoje que nós estamos vivendo. E hoje nós estamos aqui com as pessoas presente, a nossa autoridade que pode mudar isso. e eu creio em vocês que vão mudar isso. E eu creio que cada um aqui, o dia que a prefeitura convocar cada um e cada um contar a sua história, nós não queremos viver no abandono. Nós não queremos ser um maltrapilho. Nós queremos ser iguais a todos e eu tenho isso comigo, porque todo mundo é igual, nós somos dois braços e duas pernas. Eu não vejo diferença em ninguém. Por quê? as pessoas, você acha que cada um aqui gostaria de viver na situação de constrangimento e humilhação? Não. Ninguém quer isso. Ninguém quer isso. Então, eu gostaria de estar colocando as autoridades, agradecendo, olhar-se com carinho essa classe, que elas são merecedoras de toda a luta e o trabalho em ter chegado até aqui. Mas que seja uma coisa justa para todos e a prefeitura, eu peço a você da prefeitura, que chame, convoque o pessoal e vamos andar alinhados, porque nossa cidade hoje anda carente de tudo. Essas pessoas que estão, elas não querem ficar no esquecimento, elas querem andar dignas e corretamente com um todo, com o nosso município, para que as pessoas venham de fora e enxerguem a gente com outros olhos. agradeço, gente, e sucesso nessa aula. Obrigado a todos os inscritos pelo uso da palavra e pelo debate que se promove. E eu quero indagar aos convidados que falaram anterior aos inscritos, se eles têm alguma colocação a ser feita mediante o que ouviram dos inscritos, ou responder alguma indagação, ou uma colocação complementar, e aí eu indago aos convidados. Então, por favor, João Bosco. Só deixar uma pergunta para o Steph, que ele vai responder algumas coisas agora, não é isso? Quantos licenciados, para ficar gravado aqui, porque a audiência pública produz efeitos depois, então, tem os seus efeitos. Para ficar registrado, são três perguntas. Primeiro, quantos licenciados na atração humana existem em Belo Horizonte hoje, mais especificamente pipoqueiros. Ponto. Essa é uma pergunta. Outra pergunta. Qual o volume de cadastro que a prefeitura registrou no programa... Como é que chama? O programa que está embasando a... Jornada Produtiva? Jornada Produtiva? Jornada Produtiva. Qual o volume, a quantidade de pessoas que foram cadastradas no Jornada Produtiva até agora para todas as modalidades de pessoas que trabalham na rua mais especificamente no caso dos Camelôs? E a última pergunta. Se teve levantamento de... Se teve outros levantamentos fora esses dados que eles têm. Se teve outro levantamento ou um levantamento específico para essa licitação de quantidade de trabalhadores com... De demanda de trabalho na rua na atração humana. Se teve um levantamento. E se teve estudos de viabilidade econômica para saber para se chegar a esse número de vagas de 350 vagas para o pedal e para empurrar carrinho. Eu queria esses dados para registrar esses dados na audiência pública. vou começar de trás para frente, então. O número de licenciados que existem hoje não tem esse número de cabeça. Me comprometo a te entregar na quarta na reunião. se for... Não sei, preciso ver com o setor de licenciamento. Eu sei o número do jornal do produtivo, dos programas que a gente já... que já tiveram um processo de seleção. De feiras, a gente tinha 825 vagas, foram aproximadamente 1.200 inscritos. Das pessoas com deficiência, que têm direito à atividade comercial e alogradora, foram 156 vagas e aproximadamente 400. Todos esses números são aproximados, não tem exatamente. Mas também depois vou levantá-los exatamente. E nos shoppings populares, a gente teve já por volta de 600 interessados. Somando o shopping Y e o ponto de venda nova. O levantamento do número de pessoas interessadas de veículos de tração humana. A gente fez consulta tanto com algumas entidades, acho que, não lembro se foi a associação ou o sindicato, do número de afiliados, mais ou menos. Com a Ascave também, eles passaram para a gente o número... Ascave é de veículos automotores. Eles também passaram mais ou menos o número de... É que, assim, na verdade, eles têm uma demanda de... Eu acho que... Imagino que isso vale para todas as associações desses segmentos. Tem um número de pessoas que é o número de pessoas associadas, então, que eles sabem que existe e que está exercendo atividade, mas tem também pessoas que não se associam e pessoas que exercem atividade sem licença. Então, essas pessoas, é difícil para a gente detectar a existência, porque se ela não está nos cadastros da prefeitura, já que ela não é licenciada, nada disso, e não está registrada em nenhuma associação, a gente não sabe da existência dela, basicamente. Então, ela está exercendo de forma irregular. E aí, isso diz um pouco também do que o Michel e o Claudio levantaram um pouco, da questão de a gente, ao invés de fazer um processo de seleção, fazer uma licitação, a gente fazer um reconhecimento meio que amplo das pessoas que já estão na rua, fazer um cadastramento. Eu concordo com o mérito da coisa, eu acho que seria até mais lógico do ponto de vista do poder público. Mas a gente tem uma limitação hoje de legislação. Então, o Código de Posturas exige que toda licença para atividade municipal, para atividade em logradouro, seja conferida através de licitação. Então, tem que ter uma concorrência, tem que ter um processo de seleção. Então, por isso que a gente não consegue fazer esse outro processo contínuo, de eu tenho interesse, vou lá na prefeitura, tiro uma licença e começo a trabalhar. A gente tem que fazer a licitação. Então, a gente fica na dependência da Câmara alterar o Código de Posturas para que a gente possa fazer essa distribuição de licenças de uma forma diferente. Enquanto isso não acontece, a gente precisa seguir esse rito de licitação, de tal, chamamento. E aí, isso também é uma questão que apareceu em vários lugares, principalmente com a Renata, da concorrência com outras pessoas que estão desempregadas, também estão com necessidade de arrumar um emprego, mas que nunca foram pipoqueiros, nunca exerceram nenhuma atividade dessas. a gente não pode restringir a participação das pessoas a qualquer processo licitatório. Então, a gente tem que tratar, também, é algo que está no Código de Posturas, a gente tem que tratar com isonomia. Então, por isso que a gente tem que fazer o sorteio. É o critério de desempate que a gente pode estabelecer. Estefano, já nesse tema aí, até vou te interromper porque não tenho que voltar depois. se é verdade que não pode ter outro critério, é sorteio para todos, porque, ao contrário também, não faz a licitação para todos, você está dizendo que tem que preservar licenças antigas. Essas licenças antigas não foram licitação? Não, mas aí eu vou tirar o direito de um monte de gente que já está na rua? Mas tem direito de ir na rua? As pessoas que já estão licenciadas, que têm a licença ativa? Eu não quero me falar isso, não. O Ministério Público está aqui para até me falar. Eu não quero me falar que quem participou de uma licitação, tanto é que a sua vale 10 anos. Depois de 10 anos, perde a licença. Ela é precária. A gente vai colocar mais gente em situação irregular. Mas por que esse argumento vale para trás ou não vale para frente? Não, não entendi isso. Esse argumento de colocar mais gente na rua irregular, porque ele vale para trás para pegar quem estava em outras licitações, que nem tanta gente é assim. Isso, para mim, mais é um álibi para poder preservar a Centro-Sul, o hipersento. É um álibi para preservar o hipersento, que ali tem a turma mais antiga, o pessoal que trabalha na década de 60, 70, como você diz ali, que já morreu. Muita gente. Gente, se for pegar mesmo, o sindicato fala disso que tem 80, mas se for pegar no fundo do fundo, não deve ter nem, sei lá, 20, 30, de repente, que a pessoa mesmo está exercendo atividade. A fiscalização depois vai para cima deles, por enquanto é o canto da sereia que não vai mexer com eles, mas quando for fiscalizar vocês depois da licitação, vai para cima deles também e eles também vão ficar de fora. O hipersento vai sobrar livre e leve solto depois do hipersento. Não é verdade? Então, por que já não aproveita e licencia todo mundo e usasse um... Expandir não, porque já está feito o edital, e não tivesse expandido mais o número de vagas? Tirava pressão. Olha, eu, seriamente... E você não respondeu para mim se foi feito o estudo de viabilidade econômica? Ah, o estudo. E se foi feito levantamento para saber qual é a pressão da rua, a demanda da rua? O levantamento eu te respondi. Foi o que a gente conseguiu fazer. Então, a gente pegou o histórico de licenças que a gente tem, desde 2011, que a gente tinha, foram sendo renovadas ou não. Pegamos o levantamento do que as pessoas passaram para a gente, os representantes que a gente recebeu, do que elas tinham de associados e que elas estimavam que eles tinham na rua para além disso. E chegamos a esse número de 350. Agora, o estudo de viabilidade formal... Não sabe o que cabe na rua? Não, cabe na rua, cabe quase todo mundo. Não cabe, não? Você não vai pôr na parte da liberdade sempre, porque... Não tem lógica, isso não é assim. Exatamente. Mas, assim, mas como foi feito, foi dessa forma que estou te falando. Não foi feito, então, viabilidade econômica? Estudo de viabilidade econômica, não. Não foi feito. Não, foi feito o levantamento dos... A gente tentou isso em outras licitações, inclusive na das pessoas com deficiência, e a gente não conseguiu. A única coisa... A gente não conseguiu juridicamente. A procuradoria entende que a gente deixa a licitação muito frágil se a gente permitir esse tipo de coisa. porque a única coisa que a gente conseguiu validar, que a gente viu que não resolveu o problema nessa licitação também das pessoas com deficiência, foi que, ao invés de sorteio, a gente colocou como critério de desempate critério etário. Então, as pessoas mais velhas tinham preferência. Na época, a gente partiu desse princípio. Então, as pessoas que estão há mais tempo na rua são mais velhas. Então, em tese, a gente conseguiu equilibrar um pouco com isso. Mas, assim, na verdade, algumas foram contempladas, outras não. Tem gente que tinha, assim, 20 anos de rua, mas tinha... Hoje, a gente acabou acomodando todo mundo, porque o cadastro de reserva virou. Todo mundo que quis licenciar conseguiu licenciar. Mas, nas primeiras vagas, muita gente que ficou, assim, 20 anos na rua, mas tinha 40 de idade, acabou não conseguindo também licenciar de cara. Então, é mais uma questão... É uma outra questão jurídica também que impede a gente de dar uma pontuação ou, então, fazer uma licitação para um cadastro fechado que a gente levante. A gente não pode fazer isso. É justamente o que a gente tem que observar essa coisa da hisonomia e tal. Bom, aí, para... Não é possível fazer um cadastro porque é justamente esse o problema. Porque, assim, para a gente fazer qualquer cadastro, a gente passou por isso com as outras políticas. Para a gente fazer um cadastro, a gente tem que fazer um cadastro com critérios objetivos. Então, assim, se alguém tem a licença ou já teve a licença, ok, um critério objetivo, eu sei que isso é pessoa boqueira. Agora, se alguém que está exercendo a atividade há muito tempo, de forma irregular, e não tem alguma comprovação objetiva, a gente não consegue. A gente deixa... É esse problema jurídico que eu disse. A gente deixa... A gente deixa... Pois é, gente, mas é uma questão jurídica. Presidente, pela ordem, presidente. Questão de ordem aqui... Palavra ao deputado Cristiano Silveira, por favor. É só para a gente tentar encaminhar, porque já temos aí um bom tempo da audiência. Eu acho que a gente precisa agora ir para os encaminhamentos mais objetivos. Objetivamente, a proposta que foi apresentada pelo Ministério Público é a da reunião, no dia 21, com a presença da secretária e dos representantes dos movimentos. Penso que esse será o espaço para o movimento trazer todas as suas sugestões ou questionamentos, e, mediado pelo MP, dirimir as dúvidas, ou a prefeitura também acolher alguma coisa que seja legal e não esteja sendo previsto, como já foi aqui exposto. Porque, veja bem, essa reunião é importante para a gente fazer a exposição do problema, não é isso? Para as autoridades poderem ouvir, o Ministério Público, a própria prefeitura, tirar aqui algumas dúvidas. Mas, de maneira concreta e prática, eu imagino que é o encaminhamento feito pelo promotor. A comissão... A comissão... Eu sugiro aqui, eu e o Fernando, assinarmos aqui um ofício. Eu já até falei aqui com o Stefano, já vamos protocolar com ele, pedindo à secretaria, e vou encaminhar também ao gabinete do prefeito Calil, a suspensão do recebimento dessas propostas, dessas intenções, na segunda-feira, até a realização desta reunião. E, após a reunião, a prefeitura... A prefeitura procedeu ao expediente. Claro que estamos fazendo aqui uma solicitação, porque nós não temos força legal de impedir que ocorra esse expediente. Eu acho que a prefeitura, compreendendo que a Assembleia, com a Defensoria, com o Ministério Público, mais o movimento social, faz esse pedido, acho que vai ser de bom tom e de bom senso aguardar um pouco mais o recebimento dessas propostas para a realização da reunião na quarta, e depois, daqui em diante, vamos ver o que vai ser o encaminhamento. O nosso mandato fica à disposição de acompanhar também essa construção junto ao MP. Então, acho que isso é concreto, sabe, João? Porque, senão, nós vamos discutir, e, com todo respeito ao Stefano, ele não tem, se eu estiver errado, você pode me dizer, mas ele não tem autonomia gerencial para mudar qualquer coisa que seja do que já está estabelecido. Quem terá é a secretária. Então, aqui acaba, quem vai ficar na situação difícil, apertado, porque é quem está aqui representando a prefeitura, pode até trazer para nós esclarecimentos e informações, mas é limitado do ponto de vista dele dizer que pode aceitar uma sugestão ou não, pode mudar alguma coisa ou não. Então, o próximo passo é o quê? O doutor pediu ao doutor Mário que mantenha essa reunião da quarta-feira, mantenha a reunião. O Stefano vai levar aqui o nosso ofício e pedindo à secretária para avaliar a pertinência da suspensão dos recebimentos das propostas e também nós vamos caminhar para o prefeito Calil. Eu acho que é isso que dá para a gente fazer de maneira concreta. Se isso tudo não for suficiente o movimento entender que não contempla, o movimento ainda poderá ter o direito de recorrer ao Poder Judiciário, ingressar com uma ação na Justiça, entendendo que algum direito foi violado e o que nós estamos propondo de encaminhamento aqui, de mediação, não foi o suficiente. Cristiano, complementando o que você acabou de falar, que eu aqui, pelo movimento, acho que eu e ele já conversamos, está ok, está correto, mas eu preciso aproveitar a presença de todos aqui para explicar, já que o Cristiano tocou a palavra certa, na concretude, que é a coisa concreta, que é a realidade, que é assim, ofício protocolado com o Estefano agora, vai levar para a Prefeitura, vai chegar hoje na Prefeitura, segunda-feira, abre o prazo para as manifestações, manhã, feriado, sexta, Prefeitura, emenda, Estefano, sexta, emenda, sábado não funciona, domingo não funciona. Resumo da ópera, já vou consultar vocês aqui, se a Prefeitura de Belo Horizonte não publicar no Diário Oficial de hoje, a suspensão das entregas, das manifestações a partir do dia 19, se ela não sair hoje lá assim, o prefeito, nas suas atribuições, adia, decide adiar a entrega dos envelopes do dia 19 para o dia 22, o início da entrega, se não publicar hoje, eu já consulto a vocês, nós vamos judicializar? Ok. Assembleia, é isso mesmo? Porque nós não vamos ter tempo de encontrar até segunda-feira, até porque talvez essa reunião do dia 21, se não publicar hoje, amanhã não publica, sexta não publica, sábado, domingo não publica, e aí segunda-feira, se publicar num diário de segunda-feira, talvez seja, não sei se dá tempo, se o dom de segunda, não roda dom segunda, é sábado que roda dom, que sai o último dom no sábado, segunda-feira não, vai começar a entregar os envelopes, aí até caso de decidir mesmo, se a gente vai mesmo na reunião dia 22, dia 21, mas eu nem vou entrar nessa questão se vai ou não no dia 21, para a gente esperar se vai publicar hoje mesmo, porque não tem outro dia para publicar, não é, gente? Vamos ser realistas, vamos na concretude que o Cristiano está nos chamando para a realidade, é isso, não tem outro caminho. Eu queria ratificar, só um momento, tudo o que o deputado Cristiano Silveira falou é o procedente a ser feito, os encaminhamentos, a assessoria vai colher, vai transportar tudo para o contexto do documento a ser elaborado e registrado e aí tudo vai ser pontual com o que tem que ser feito e essa discussão, ela não pode levar mais a nenhuma situação. O Stefano está aqui, como disse o deputado Cristiano, representando uma instituição que estabeleceu esse critério. tem essa questão levantada pelo João Bosco de não concordância e o prazo também ser muito exíguo para uma mudança do edital. Então, algo vai ser construído para evitar isso, não sei se é um eliminar, uma ação, mas algo tem que ser feito e aqui está tudo embasado nesse momento que está registrado por vídeo e áudio e também por documentos escritos. Então, qualquer outra colocação, eu peço que vocês encaminhem por escrito junto à nossa assessoria para regimentar tudo o que foi falado, porque senão nós não vamos ter objetividade nem prazo para se, de repente, a associação ou o grupo de vocês quiserem impetrar uma liminar, não dará tempo, porque nós já estamos caminhando para 13 horas e 15 minutos. Então, eu vou passar para os convidados fazerem as considerações finais, aquele que quiser, e, em seguida, o propositor da audiência o deputado Cristiano Silveira também fazer as considerações finais. E tudo o que for colocado por vocês por escrito terá o mesmo teor e valor do que foi colocado de forma oral. Então, eu peço a compreensão de vocês, porque, senão, nós não vamos dar nem tempo de fazer alguma coisa a tempo de poder mudar o edital. Então, eu passo a palavra para os convidados poderem fazer as considerações finais àquele convidado que quiser fazer. parece que o Stefano gostaria. Por favor, a palavra para o Stefano. É porque só não deu tempo de eu responder umas questões do doutor Vladimir mais específicas sobre o edital. Eu acho que são interessantes que eu esclareça aqui, porque elas são bem úteis para quem tiver interesse. a primeira questão era aquela das pessoas que já trabalham hoje. Então, a ideia nossa é que as pessoas que já têm licença ativa, esse edital não vai alterar nada, nem a validade da licença, nem o local onde ele pode trabalhar, hipercentro ou qualquer outro lugar da cidade. essa questão dos parentes, que os parentes exercem atividade, eu não sei se entendi exatamente, é se tem alguma restrição para ter mais de uma licença por família, é isso? Não tem restrição nenhuma. O documento é pessoal e, desde que cada um tem o seu, a família inteira pode trabalhar na atividade. Deixa eu acrescentar da moça, por favor, que eu ia perguntar e acabei esquecendo do MEI, do caso do MEI, microempreendedor individual. O MEI pode participar da licitação como pessoa física ou como MEI, mas só o MEI, sem o DML, sem a licença, não autoriza o exercício de atividade. A questão do comprovante de endereço, que é uma coisa que o senhor tem razão, deu muita polêmica nos outros editais, e a gente espera que, dessa vez, ele seja mais simples e mais objetivo. Então, nós estamos aceitando qualquer correspondência oficial, nome da pessoa, e, se essa pessoa não tiver, a gente aceita qualquer, no nome de qualquer parente, seja cônjuge, irmão, pai, filho, acompanhado devido comprovação, certidão de casamento, se for o caso, ou então RG, e ainda o título de eleitor. Então, se alguém, às vezes, tem residência fora, mas tem domicílio em Belo Horizonte, pode apresentar o título de eleitor também. e a questão de onde as pessoas podem atuar, se as regras valem para os antigos licenciados. Então, os antigos licenciados que têm, as licenças antigas têm um ponto específico, ele pode continuar comercializando nesse ponto, no hipercentro, em qualquer outro lugar, e as licenças novas, como eu tentei explicar no início, ela não tem restrição de ponto. Então, são dois lotes, um lote que inclui a Centro-Sul e um lote que exclui a Centro-Sul, e aí, dentro desse espaço, ele pode comercializar em qualquer lugar. Então, ele pode ficar, se é mais interessante, ficar em um lugar só todos os dias, não tem problema. Se é interessante circular, ficar um pouco num lugar, no fim de semana ir para um outro lugar, também não tem problema. E a única questão é isso que a gente levantou, que nos lugares mais concorridos, Praça da Liberdade, Praça do Papo, se chegar no ponto de a gente ter que regulamentar, porque tem muita gente que está prejudicando transeunte, prejudicando vocês mesmo, aí a gente senta com o pessoal que estiver no espaço e tenta uma regulamentação, é ver qual é o melhor, se é rodízio, se é sorteio, e isso também está previsto no edital. Acho que era isso. Não, a pergunta terá que ser feita para assessoria para nós podermos finalizar, porque já está fugindo do espaço permitido, agora nós estamos nas considerações dos convidados, referente ao que foi colocado pelos inscritos, eu gostaria de saber se o doutor Vladimir, o doutor Mário, ou o Eli, gostaria de fazer uso da palavra? Eu gostaria rapidinho, dentro das considerações finais, é só preencher a atribuição desse jovem menino, eu tenho neto com mais idade do que ele, e é muito bacana a gente estar aqui dialogando, conversando a cidade, já que a titular não pôde vir, mas ele está demonstrando muita atenção e inteligência. Em 92, nós fizemos uma licitação, foi a primeira licitação para esses fins, de trabalho em logradouro público, 92, e a lei de licitação a 8666 é de 92 também, por incrível que pareça, estava quentinha, e foi a primeira licitação feita para atividade de rua, e eu tenho até a licença aqui no bolso, de 92. Só que a administração da época fez um levantamento geral e social, socioeconômico, e reconheceu quem estava na rua, em 92, e houve uma pontuação. Então, quer dizer, na época entrou muita gente porque tinha um desemprego como tem hoje, apesar da população naquela época era menor, hoje é bem maior, mas aí contemplou, nós que estávamos na rua, que éramos brigador, que todo dia arrumava confusão, e contemplou mais uma quantidade de pessoas que precisavam exercer aquela atividade por estar desempregados. Então, é sugestão minha, leva isso, pega, porque tem tudo no arquivo da prefeitura, tem a licitação 92. O que já exercia atividade. Então, quem sabe com a nossa participação na próxima reunião solicitada, a gente pode estar ajudando, porque o objetivo nosso aqui é estar dando a mão com o poder público para as coisas saírem de fato e que tragam benefícios para as categorias, as diversas categorias, e para a cidade, porque a gente tem que pensar a cidade também como um todo. Então, uma boa tarde para todos da minha parte. Mais algum convidado? Nas minhas considerações finais, coisa rápida, eu quero agradecer a presença do Stefano, não é? Stefano. A presença do Stefano, representando a prefeitura, e quer dizer, Stefano, queria que você levasse uma fala para a Maria Caldas, que é o seguinte, peça para ela diante da inércia do poder público nesse mais de um ano em nos atender, que ela faça um gesto dessa vez agora, que ela vá lá no prefeito agora nessa tarde, em nome desse povo aqui todo que está aqui hoje, que ela vá lá no prefeito, tenha uma ligação para ele, ou ligue para ele, sei lá, converse com ele, peça autorização para ele, para fazer um gesto de suspender esse edital até o dia 22, esse vai ser um gesto tão grande, quero que você leve isso para ela, olha no olho, olha a Maria Caldas, esse pedido para você fazer um gesto, suspender o início da entrega das manifestações, dos envelopes, sei lá o que que é, até o dia 22, é um gesto para dia 21, os espíritos estarem todos desarmados e todos estarem sentados na mesa em prol do melhor para vocês, eu quero que você leve esse recado para ela, obrigado. deputado, gostaria de fazer uma última consideração também, por favor? Por favor. Eu queria só, diante desse requerimento que vai ser apresentado hoje pelos deputados Fernando Pacheco e Cristiano Silveira e da fala do João que a gente teria que ter um tempo hábil para, se fosse o caso, judicializar isso, lembrar a todos que o doutor Vladimir nos convidou para uma reunião na segunda-feira, então, com a reunião na prefeitura na quarta, na segunda-feira a gente vai ter um novo encontro e aí a gente vai saber se teve ou não uma resposta positiva da prefeitura em relação ao requerimento dos deputados e nessa reunião na segunda eu proponho que a gente tenha uma nova discussão para ver se vai ser o caso judicializar ou não antes da quarta. Agora, dando sequência ao andamento, eu gostaria de passar a palavra para as considerações finais para o autor da audiência pública, o deputado Cristiano Silveira, que ele possa fazer uso da palavra nas suas considerações finais. Presidente, eu acho que nós fizemos uma boa audiência, uma audiência qualificada, um bom debate, a presença dos trabalhadores aqui de maneira massiva foi fundamental, mostra o interesse que os trabalhadores têm nessa pauta, nesse assunto, de maneira especial eu quero te agradecer a gentileza de ter coordenado o nosso trabalho no dia de hoje, o deputado Fernando Pacheco veio aqui nos ajudar, e a todos os representantes, doutor Jarbas, a Defensoria Pública, a Prefeitura, foi muito importante, sabe, Estevam, a sua presença, ainda que possa haver discordância em alguns pontos, é natural, porque senão não tinha necessidade de termos audiência, mas acho que ajudou a gente a tentar pensar quais são os caminhos que nós temos que buscar para resolver o problema, a presença dos trabalhadores, o João da Locadora, que é uma pessoa que não é novo para ele, essa luta, temos que lembrar que eu me incorporei no ano passado, alguns deputados e vereadores na Câmara incorporaram algum tempo, um pouco mais atrás, mas o João já há muito tempo, desde a época ainda quando foi vereador em Belo Horizonte, já está nessa luta, então as pessoas vão incorporando, vão somando, sabe, as lutas, isso é importante, quando a gente luta sozinho, acho que fica mais difícil, e é interessante que o João não faz puto de protagonismo da agenda, ele fala para o senhor deputado, o que nós queremos é resolver o problema, não quero saber a cor do gato, quero saber se ele pega o rato, é isso que nós temos que fazer, então eu quero fazer esse cumprimento ao João, porque ele fica igual ferrinho de dentista em cima da gente por causa da pauta, sabe ali, dos trabalhadores, porque não pode, tem que olhar isso, tem que olhar aquilo, e olha como é que está a situação, então eu acho que a audiência hoje foi de alto nível, de boa qualidade, o encaminhamento, eu acho que é aquele que é possível no momento, um encaminhamento que tenha disposição do Ministério Público, penso que terá disposição da Prefeitura, da Defensoria, dos movimentos, para a gente construir de hoje até a quarta-feira o processo. Primeiro ponto, sai daqui da comissão assinada pelo deputado Fernando, pelo deputado Cristiano, pedido à Prefeitura, ao prefeito Calil e à secretária a suspensão, então, até, no mínimo, a quinta-feira, onde terá ocorrida a reunião da segunda com a Defensoria e depois a reunião de quarta com o Ministério Público. Então eu acho que a agenda para tentar construir um entendimento, ela está colocada. É uma vitória, é um produto concreto que a gente sai da audiência. Tem muita audiência que a gente faz que, infelizmente, a gente faz mais ato político do que ato concreto para a busca de solução de problema. E essa eu penso que não. Penso que tem o norte. Quer dizer que depois, lá na quarta-feira ou na quinta-feira, vai estar tudo resolvido como todos nós queremos? Talvez não. Mas pode estar melhor do que o que está hoje. Não é isso? Porque a gente quer tentar ajustar alguma coisa, esclarecer alguma coisa que talvez não tenha ficado claro. E aqui, presidente, só para concluir, eu entrei nessa agenda, andando nessa pauta, no ano passado, porque então era presidente da Comissão de Direitos Humanos. Isso é uma violação de direito humano, quando você não permite a possibilidade do trabalhador exercer uma função, garantir a sua existência e a sua família. Então, essa pauta chegou para mim no ano passado, eu era, então, presidente da Comissão de Direitos Humanos. na Comissão de Direitos Humanos, e aí, informando a Kenia, que parece que não me conhecia, é muito prazer, Kenia, Cristiano Silveira, estou iniciando meu segundo mandato, sou o segundo vice-presidente aqui da Assembleia. Como presidente da Comissão de Direitos Humanos, acho que todas as componentes do Gabinetona tiveram atividades comigo. No início do mandato, a luta pelas ocupações urbanas, junto com a Bela, que ainda não era vereadora, foi pauta das audiências e visita aos lugares aqui, como presidente da comissão. Junto com a Áurea, era, então, vereadora, também atuava na Comissão de Direitos Humanos da Câmara. Fizemos três, quatro audiências aqui para falar, entre outras coisas, até de violência policial. Com a companheira Andréa, que você está trabalhando com ela, não sei se você acompanha as redes sociais da Andréa, mas deve ter visto que eu estava junto com ela na comissão que nós fomos em Brasília, na questão da Lei Candi. Então, estou te falando para me apresentar, porque eu acho que, tanto como você, como outros companheiros, ainda não tiveram oportunidade. A gente começa logo tratando o assunto e, às vezes, não se apresenta. Então, o nosso é um mandato de luta também, das causas populares. Por isso que nós estamos nessa peleja até hoje. Ah, pois é. Então, prazer. Acho que nós estamos aqui nessa peleja junto com os trabalhadores. Então, companheiros, acho que é isso. Dentro do possível, cumprimos um bom objetivo, ouvimos trabalhadores, temos encaminhamentos concretos e acho que, havendo a disposição das partes, como é um pouco o que sinaliza até o presente momento, acredito que, até quarta, quinta-feira, nós vamos ter uma notícia melhor. Então, parabenizo a todos pelo empenho, pela disposição, e a gente vai continuar acompanhando para o melhor resultado. Obrigado, presidente Fernando. Obrigado aos convidados. Eu só gostaria de ratificar que o produto final é um ofício, não um requerimento, mas ele tem um peso institucional, no qual nós iremos ler aqui para que seja encaminhada à Prefeitura de Belo Horizonte. ofício 336-2019, pedido de suspensão do edital nº 80, barra 2019, Belo Horizonte, 14 de agosto de 2019. Ao excelentíssimo prefeito de Belo Horizonte, o senhor Alexandre Calil. Concordiais cumprimentos, informamos que foi realizada hoje a audiência pública na Assembleia Legislativa de Minas Gerais para debater o edital Processo de Seleção SMPU nº 080, barra 2019, que é o objetivo licenciar o exercício de atividade comercial em logradouro público em veículo de tração humana no município de Belo Horizonte. A audiência contou com a presença de deputados, Ministério Público, Defensoria Pública, entidades representativas das categorias e mais de 100 trabalhadores diretamente afetados. Foram levantados diversos questionamentos acerca do edital citado, sendo a principal reclamação a ausência de diálogo e participação da sociedade na construção do chamamento público, uma vez que os interessados presentes alegaram não ter sido convidados a conversar com o Poder Público Municipal. Os trabalhadores pleiteiam a possibilidade de falar e serem ouvidos a respeito das reais circunstâncias do trabalho em logradouro público, podendo apresentar situações e perspectivas que só aqueles que vivem a realidade dessa atividade podem oferecer. A ausência de participação popular acarretou, segundo as entidades, em sérios problemas materiais do edital, com reduzido o número de vagas às exclusões do hipercentro da licitação, os requisitos para concorrer, o critério de seleção, entre outros. Nesse sentido, o Ministério Público Estadual, para fazer valer a Constituição da República, o Estatuto da Cidade e a Lei Orgânica Municipal de Belo Horizonte, propôs reunião com todas as partes envolvidas, incluindo a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, na próxima quarta-feira, dia 21 de agosto. Para que isso seja possível, solicitamos, em comum acordo com todos os presentes, a suspensão do edital SMPU 080-2019, uma vez que o prazo de entrega dos envelopes começa na próxima segunda-feira, dia 19, para que seja possível estabelecer o diálogo e pensar conjuntamente formas de sanar os possíveis problemas e questionamento acerca do edital. Aproveito o ensejo para manifestar nossos protestos de estima e apreço. Atenciosamente, Cristiano Silveira, deputado estadual do PT Minas Gerais, Fernando Pacheco, deputado estadual Minas Gerais. Este é o ofício que a comissão, de forma institucional, encaminhará para a Prefeitura e irá pedir a celeridade necessária para que o tempo possa ser favorável ao que está sendo discutido, perto do que está para acontecer, já vindo a semana que vem, e com o agravante de termos um feriado prolongado a partir de amanhã na cidade. Então, este é o instrumento que foi o resultado da audiência e uma audiência que eu quero aproveitar para parabenizar todos os envolvidos em atenção especial ao deputado Cristiano Silveira, que promoveu e trouxe para essa casa, casa de leis, casa do povo, o reclame do povo, a verdade nua e crua que o povo sente na pele. Então, nosso papel está sendo feito e continuará sendo feito, porque não termina nem aqui, nem na próxima semana, e sim, é um ato contínuo, essa casa está à disposição de todos vocês para o que for preciso, dentro da legalidade, dentro do que o regimento nos permite e dentro da sabedoria, como teve o Cristiano de fazer em tão boa hora, esse momento pedido pelo João Bosco e demais atores envolvidos, com a participação do Ministério Público, da Prefeitura, da Defensoria, que nós temos que agradecer também. e aí as ideias são disputadas no campo do respeito, da ordem, e sem nenhum descontrole. Daí para diante, eu creio que nós iremos sensibilizar o prefeito para esse primeiro momento e a posteriori também conseguir, é um senso comum, de tudo que foi posto pelos ambulantes, pela Prefeitura, representada aqui pelo Stéfano, e pelo Cristiano, que levanta essa bandeira e traz aproximação do poder público para o cidadão, que elege todos que hoje ocupam o poder público. Então, eu quero agradecer a oportunidade de Cristiano de estar presidindo esse momento e parabenizá-lo pela sua competência, a sua sabedoria de lidar com os direitos humanos, com o cidadão, com o trabalhador, como você já faz há muitos anos e eu já conheço o seu trabalho. Então, eu quero fazer o encerramento e digo para todos que, cumprida a finalidade dessa reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados e do público presente. Convoca os membros para uma próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata, encerra os trabalhos. Muito obrigado.